Algumas pessoas fazem parte da história da internet e são tão importantes quanto as redes sociais. É sério, ou tu acha que alguma rede social vazia serve pra alguma coisa? Quase todo mundo conhece o Felipe Neto. Mas será que de fato as pessoas realmente conhecem o Felipe Neto? A gente vê criadores gigantes como o Mr. Beast e o próprio Felipe. E tudo que a gente tá vendo agora é o presente. Milhões de views, dinheiro que também parece infinito. Mas e sobre o passado? Será que o Felipe nasceu rico, por exemplo, e tudo foi muito fácil na vida dele como criador de conteúdo? Quais será que também foram as besteiras que ele fez em todo esse trajeto? E se eu falar pra vocês que o Felipe literalmente revolucionou a história da internet várias vezes? Com certeza pro lado positivo como também pro lado negativo. Vocês acreditariam em mim? Esse vídeo é sobre a história completa do Felipe Neto, do completo início, antes mesmo dele ter um canal no YouTube. Praticamente do nascimento dele até agora, 2022. É claro que eu não vou conseguir citar tudo da vida dele, né? Mas eu quis trazer as coisas mais relevantes e também as mais legais desse comentário. Então pega o teu almoço, a tua janta aí, gente, ou o teu lanche. E bora entrar então nesse vídeo com tudo. Mas antes, tu viu que tamanho que tem esse vídeo aqui, cara? É gigante, talvez seja o maior do canal, literalmente. É muito difícil fazer um vídeo assim, gente, sem patrocinador. Pois é, mas não se preocupem, cara, porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Ronegain. Porque na verdade, cara, é muito maravilhoso porque a Ronegain tu ganha dinheiro enquanto tu usa a tua internet. Então, na teoria, quer dizer, na prática mesmo, fazendo o download agora da Ronegain, cara, assistindo esse vídeo aqui com a Ronegain aberta, Tu já vai ficar praticamente aí, mano, uma hora usando a internet. E assim, tu já vai ficar juntando centavinhos pra quando chegar em 20 dólares tu poder sacar. Imagina, mano, 20 dólares sem fazer nada, se não é alegria. É claro que assim, cara, vamos falar que não é a coisa mais rápida do mundo tu chegar em 20 dólares, tá? Tu não vai chegar em 20 dólares em uma semana, por exemplo. Não se ilude, cara. Mas o importante mesmo é que tu vai juntar dinheiro fazendo o que tu já faz, que é ficar o dia inteiro na internet. Imagina, por exemplo, se tu tivesse a Ronegain instalada desde quando tu começou a usar a internet na tua vida. Então não se arrependa mais e não fique mais um segundo sem ganhar dinheiro fazendo nada. Aliás, fazendo dinheiro sem fazer nada. Eu acho que o marketing tá bem bom hoje, hein? E usando meu código aqui, Utopia, tu já vai começar com 5 dólares, que equivale, pessoal, a mais ou menos uns 700 reais na cotação atual. Ou meio litro de leite. Então baixa a Ronegain, link no comentário fixado e também na descrição, por favor. E muito obrigado, Ronegain, de verdade mesmo, por sempre apoiar o canal. Vocês estão no meu coraçãozinho, tá? Todo esse vídeo aqui começa em 2001, mano. Quando eu nasci, olha só. O Felipe Neto tinha 13 anos e ele tava estudando no Colégio Metropolitano. Que é um colégio particular que a família dele pagava lá com bastante dificuldade pra garantir que ele tivesse um bom ensino. E também pra que tivesse mais chances assim de se dar bem na vida. Só que o desempenho do Felipe era meio mediano. Ele nunca apareceu muito interessado em nenhuma matéria, sabe? A não ser educação física e redação. E eu comecei por esse período aí da história dele, porque foi nesse ano que ele tomou uma decisão assim que realmente mudou a vida dele pra sempre. Que foi, no caso, entrar pro teatro. Desde muito novo ele tinha muito interesse em aprender a atuar. Mas foi só nessa época que ele resolveu seguir a paixão dele da infância. Foi ali naquele teatro daquela escola que o Felipe Neto que a gente conhece hoje. Ou pelo menos o Felipe Neto que começou na internet e surgiu. Todo ano o grupo do teatro da escola ali apresentava uma peça pra todo o colégio. O que na prática isso aí fazia ele deixar bastante a escola mesmo em segundo plano. E focar totalmente na peça que era no final do ano. Eu tô rimando e não tô nem vendo, mano. Basicamente ele ficou no teatro ali dos 13 aos 17 anos e também foi o protagonista em duas peças. Inclusive, mano, ele até cantou em uma delas, o que é muito assustador se a gente for lembrar que anos depois ele cantou aquela música da Copa do Mundo, sabe? Quando nossa luta é verdadeira Engunhamos a bandeira Botamos fé no coração Imagina como não era antigamente. Entretanto, apesar dessa paixão dele pelo teatro, ele infelizmente abandonou assim a última apresentação dele na escola. Muito por conta, eu não esperava isso, mas por conta de um relacionamento tóxico, mano, que o Felipe tinha ali com a namorada dele na época Porque ela sentia muito ciúmes pelo fato dele estar no teatro, sabe? Exposto e tudo mais. E sim, infelizmente nessa época aí ele desistiu de tudo isso. E ele só voltou a atuar mesmo depois do término. E voltando a atuar o desejo do Felipe Neto de empreender, mano, também surgiu. Aos 13 anos ele começou a comercializar itens em metal, mano, pra camelô. E pouco tempo depois ele chegou até a abrir uma própria empresa, assim, de telemensagens. Que foi a falência pouco tempo depois. Mas aos 15 anos o Felipe depois virou designer gráfico pra internet e ele chegou até a dar aulas, assim, nessa área. E tipo, eu não consigo imaginar nunca na minha vida, cara, nunca eu conseguiria imaginar o Felipe dando aula de design gráfico e também ele trabalhando com isso, sabe? E na verdade, durante os próximos anos da vida dele, ele foi realmente o design a principal fonte de renda dele. Só que lembra que na introdução eu falei que a história do Felipe Neto, assim, se mistura com realmente a história da internet no Brasil? Pois é, olha só, isso aqui tu não esperava também. Felipe foi criador de um dos primeiros sites do país que legendavam séries assim que ela saía dos Estados Unidos. E disponibilizava o download, o que na prática não é exatamente dentro da lei, né? Mas quem sou eu pra julgar, mano? Aos 20 anos, no ano de 2008, o Felipe tava noivo. E o negócio dele de design também continuava e na verdade tava dando bem certo. Tudo parecia bem ok, sabe? Mas do nada, mano, do nada mesmo, a vida dele virou de cabeça pra baixo. Muita coisa estranha aconteceu. Em março daquele ano, o relacionamento dele de 3 anos e meio, mano, terminou. Mas isso aí permitiu que ele voltasse a seguir o sonho de atuação, como eu falei, de ator. E em junho, o Felipe também decidiu sair de casa e morar com o primo dele, já que ele tava fazendo um bom dinheiro como designer. Só que as coisas não foram bem como ele esperava, sabe? Ele tinha que pagar o apartamento e todas as despesas sozinhos, então ele não tava tancando. Além também de pagar o teatro lá, que realmente era muito caro. Só que em setembro daquele ano, as coisas realmente pioraram muito mais. Os clientes simplesmente começaram a desaparecer, mano, não tinha mais nenhum. E a família também, infelizmente, não tinha como ajudar financeiramente ele ali com as despesas da casa. Só que o Felipe ainda tinha um triunfo na manga, mano, que era as economias dele. Ele tinha conseguido juntar, olha só, mano, 15 mil reais pra casa de alguma coisa assim, como essa acontecesse. Só que nesse momento que o Felipe tava no chão, meio que caindo, mano, a vida foi lá e deu um chute, mano, esmagou ele. Porque uma quadrilha, aparentemente, deu um golpe financeiro nele e roubou todo esse dinheiro. F no chat aí, mano. Então, passando aquele ano, mano, o Felipe Neto tinha perdido a noiva dele, o emprego. Provavelmente todas as economias dele também. Por consequência, a casa e mais uma vez ele teve que abandonar o sonho de virar ator. Ele voltou a morar com a mãe e tava completamente endividado, mano, e naquela situação horrível que quem fica endividado sabe. E foi então que ele resolveu criar um blog chamado Controle Remoto. Onde, basicamente, ele falava, assim, sobre a vida e o que ele não esperava, mano, é que aquilo fosse fazer tanto sucesso. A verdade é que a gente sempre quer sucesso, mas a gente nunca espera, né? Mas deu tão certo, mano, que aquele blog lá se tornou a renda principal dele. Só que, apesar do blog ser realmente um sucesso, se tu não sabe, mano, o blog é basicamente escrito, né? E a paixão do Felipe Neto nunca foi escrever. Era realmente atuar, mano, ele queria ser ator. E agora que ele fazia algum dinheiro com a internet, sabe, talvez seria possível voltar pro teatro. Só que tinha um problema, mano. O dinheiro que tu fazia num blog, mano, era extremamente incerto. Num mês, por exemplo, ele poderia tirar 2 mil e no outro, assim, do nada, 200. Exatamente igual, hoje em dia, na verdade, os youtubers, né? A gente nunca sabe. Então, baixa a Roneguem aí, mano. Então, voltar a atuar, infelizmente, não era uma opção no momento, pelo menos não no teatro. E o Felipe, olha só, mano, ele fez amizade com dois blogueiros muito grandes da época. Que era o Rodrigo Fernandes, que eu acho que vocês conhecem, do Jacaré Banguela. E o Flávio Lameza, do Xongas. E numa viagem pra São Paulo, ele viu algo que eles estavam fazendo que iria mudar a vida do Felipe Neto novamente, mano, pra sempre. Eles estavam, obviamente, gravando vídeos. O Felipe voltou pro Rio de Janeiro, então, mano, completamente inspirado por aquilo. Juntou um dinheiro e comprou uma câmera. Então, ele deixou a câmera no armário, mano, pegando poeira. Porque ele não sabia o que gravar, ninguém sabe quando tá começando. Entretanto, uma informação que eu amo, mano, que eu acho muito interessante na história mesmo. É que em setembro de 2009, mano, presta atenção. O Felipe e outros 42 blogueiros foram chamados pra um evento chamado Porto Cair na Rede. Que tinha a função, basicamente, lá de divulgar a cidade de Porto de Galinhas. Sei lá porquê, tá? Mas nesse evento aí, mano, que doideira. O Felipe encontrou um par de óculos escuros, assim, muito feio, mano. Enterrado na areia de uma praia. E ele adorou, simplesmente. E resolveu levar esse óculos aí pra praia. Quer dizer, o óculos já tava na praia, né? Pra casa dele. E esses óculos escuros aí, mano, no futuro serviriam pra algo que eu acho que você já sabe o que que é, né? Foi em 2010, aos 22 anos, que o Felipe, ele juntou coragem e energias suficientes, assim, pra tirar, mano, poeira daquela câmera. Empilhar também vários livros, assim, pra virarem o tripé dele. E apertar, pela primeira vez, mano, o botão que mais uma vez mudaria a vida dele pra sempre. O botão de gravar. Eu acho muito interessante falar que muitas pessoas veem o Felipe Neto hoje em dia rico, famoso e sei lá o que. E as pessoas pensam que ele nasceu assim, nasceu rico, nasceu famoso. E não, teve uma construção muito grande, sabe? Eu tô gostando muito de ter falado, tipo, a primeira vez que ele fez tal coisa. Porque, realmente, às vezes a gente faz uma ação com, por exemplo, gravar um vídeo, mano. Que a gente não pensa, mas daqui 10, 15 anos, pode ter sido o estopim de uma coisa muito maior. Naquele vídeo, basicamente, ele resolveu falar qualquer coisa que vinha na mente dele. E o resultado foi esse aqui. Oi. Eu não sei muito bem o que falar. Meu nome é Felipe Neto. Você provavelmente já me conhece do blog Controle Remoto. E eu decidi que eu quero ter um videocast. Videocast, hein, mano? O que que é isso? O tempo muda as coisas. Me dá um tripé também, porque eu não tenho tripé, cara. É sério. Eu não tenho tripé. A câmera, nesse momento, tá, tipo, apoiada no teclado. Tá, assim, o teclado. Aí tá, tipo, a câmera, assim, olhando pra cima. Tipo, eu sou pobre. Eu tenho uma câmera... Que serve. E eu não tenho tripé, cara. É, dá pra dizer que pra um começo, assim, tá bem engraçadinho, né? Mas será que ia continuar assim? O Felipe postou esse vídeo e depois foi divulgar lá no Twitter que ele tinha mais de 3 mil seguidores na época. E o resultado é que todo mundo achou uma bosta. Sério, quase todos os comentários, assim, do vídeo eram muito negativos. Comparando o Felipe Neto com o PC Siqueira, sabe? Lembrando que na época, muito importante, tal PC Siqueira, não é o PC Siqueira que tu pensa hoje em dia sobre o PC Siqueira, sabe? Na verdade, ele era super famosinho e também era uma inspiração pra novos videocasters. Que nome que seria horrível, né? Só que, apesar de todas as críticas possíveis, o Felipe Neto continuou publicando vídeos. Só que tudo que ele postava, infelizmente, sempre tinha o mesmo resultado, que era basicamente todo mundo odiando nos comentários. Mas, ainda assim, o Felipe Neto ficava insistindo nisso. E tentando melhorar, é claro, por exemplo, fazendo um vídeo mais editado. Ou então, tentando melhorar a iluminação na base da gambiarra. E falando em iluminação pra testar uma nova iluminação ali que ele tava testando, cara. Ele resolveu fazer um vídeo falando um monte de coisa idiota, assim, só pra ver como que ficaria na câmera. E ele achou o resultado bem divertido, sabe? Quis postar aquele no YouTube. Só que tinha um problema. O nome que ele tinha escolhido antes de não fazer sentido era Fala a Verdade. Só que isso aí dava a impressão de algo muito mais sério, né? Então, esse tipo de vídeo aí realmente não combinaria com o canal? Só que, em vez dele descartar esse vídeo, ele percebeu um padrão, assim, cara. Uma frase específica que ele sempre falava em quase todo vídeo. Isso não faz sentido. Foi então que acendeu uma lâmpada na cabeça do Felipe e ele publicou um vídeo testando a nova iluminação com esse nome aqui. Não faz sentido. Idiotices. Não veja isso. Teste, 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 teste. A minha voz é irritante? Falaram que minha voz é irritante? Caralho, no olho travou. Pior que, mano, eu achei esse vídeo aí bem engraçado. Só que melhor ainda é o vídeo que ele postou antes desse, olha. Pois é, era só isso. Mas, estranhamente, mano, esse primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês aí não foi todo mundo que o odiou? Significa que sim, as coisas estavam melhorando pro lado dele. O próximo passo era fazer um cenário. E pra isso, ele tinha a ideia perfeita porque ele colecionava pôsteres de cinema. Então, por que que não lota a parede ali de pôsteres e grava na frente, sabe? Só que, como sempre, teve um problema. Essa coleção dele simplesmente desapareceu. E adivinha só o que que ele fez? Como um ser humano saudável que usa a internet, obviamente, ele foi reclamar no Twitter. Mas, depois de reclamar no Twitter, ele decidiu gravar um vídeo sobre isso revoltado com o sumiço dos pôsteres. E a raiva meio que deu um charme, assim, um pouquinho diferente pro vídeo. Só que o elemento mais diferente que surgiu com esse vídeo aí, foi que ele foi o primeiro vídeo roteirizado do Felipe Neto. E o resultado realmente foi muito melhor do que os anteriores. Então, o público, mano, começou a gostar do Felipinho. Uma coisa que eu não entendo nesse vídeo, mano, é sério. É aquele relógio no fundo ali. É engraçado porque, assim, obviamente é uma edição. Mas, ao mesmo tempo, parece uma edição super bem feita. Porque tá dando um efeito, assim, 3D. Porque tá atrás dele, tá ligado? E depois, em outros vídeos, o relógio aparece também, mano. Que relógio é esse? Vendo o sucesso cada vez mais próximo, mano. O Felipe correu pra um shopping pra comprar tripé, roupa nova, mano. E também decoração pro cenário. E lá ele teve a ideia pro roteiro novo. Shoppings. Então, ele fez um roteiro sobre esse tema aí. Que é Shoppings. Ajeitou o cenário. Colocou uma iluminação melhor também. Mas percebeu que tinha algo faltando, sabe? Algo que realmente deixasse muito claro que aquilo ali era realmente um personagem. Que ele tava atuando, cara. E não era ele, de fato. Algo também que destacasse ele assim de todos os outros criadores da época. Pra que ele não fosse chamado de cópia, tá ligado? E foi aí, mano, que ele lembrou daqueles óculos escuros que ele achou na praia. E ali, naquele momento, mano. Naquele vídeo. O não faz sentido que a gente conhecia. Tava realmente chegando na sua forma final. Era só questão de tempo pra ele ajeitar mais algumas coisas, assim. Tudo ia ficar perfeito. Só que, naquele vídeo, é muito estranho que ele tava com sotaque paulista ou sulista, assim, que nem eu. Só que, aquele sotaque, cara, meio que não combinava com o personagem ou com ele, sabe? Era realmente muito estranho. Só que aí, por conta de muitas coisas, o Felipe Neto acabou desanimando. Apesar do público tá gostando cada vez mais. Muita gente ainda detestava os vídeos, sabe? E nem sequer ele tava realmente gostando muito do conteúdo, assim, do resultado, sabe? Dos vídeos. E, na boa, cara. A sensação de tu postar vídeo, assim, e não gostar dele, realmente, é muito ruim, sabe? Mais desânime, mais desânimo, um desânimo crescente. O Felipe até cogitou abandonar o YouTube e voltar totalmente pro blog. Mas foi aí que o Twitter, mano, de novo, entrou na história. Uma discussão sobre ficar com mulheres na balada, mano. Acabou irritando muito o Felipe. E essa raiva dele acabou motivando a mais um vídeo. Aparentemente, mano, o real, tá ligado? A raiva era o sucesso dele. Pelo menos do personagem ali. Só que nesse vídeo não era personagem, porque ele não tava fingindo tá com raiva. Era uma parada que realmente tava incomodando ele. E nesse vídeo ele transpareceu isso. Ele tava muito agressivo, mano. Tinha abandonado totalmente o sotaque paulista ou sulista, não sei. Pra assumir o sotaque dele mesmo carioca, sabe? Que soava também muito mais agressivo. E o público dessa vez, realmente, mano, gostou muito desse vídeo. Dá pra dizer que talvez no dia 28 de abril de 2010, mano, foi quando não faz sentido realmente tomou a sua forma final como a gente conheceu até o final do Não Faz Sentido. O mundo tá fudido. Finalmente, o Não Faz Sentido se tornou um dos maiores fenômenos do YouTube. A cada vídeo que ele postava, mais fãs surgiam. E também um novo grupo de pessoas ficava com raiva dele. Principalmente adolescentes, assim, fãs de alguma banda. Cantor ou livro que elas gostavam e o Felipe criticava. Só que as pessoas que ficavam ofendidas com os vídeos acabavam querendo ou não ficar divulgando cada vez mais pra tentar acabar com o canal dele. Mas o resultado era exatamente o oposto. Naquele momento, o canal do Felipe tinha virado tipo um bolo. Quanto mais as pessoas batiam, mais ele crescia. Gostaram da analogia, mano? Quer dizer, a massa do bolo, né? Porque se tu bater num bolo... Enfim, entretanto, não eram só os ofendidos, não, que divulgavam os vídeos. Como vocês já sabem, naquela época os blogs eram realmente muito hypados. E tinha, por exemplo, o Não Salvo e também o Bobagento que começaram a divulgar o Felipe Neto bastante. E os vídeos começaram a ter visualizações, assim, na casa dos milhões. Coisa que já é muito absurdo hoje em dia ele tinha naquela época. Então o Felipe, enfim, cara, se firmava como um ícone da internet brasileira. Só que tem um problema. Uma coisa que, cara, depois de fazer tantos vídeos assim falando sobre contra qualquer moda adolescente... Acabou que ele virou uma moda adolescente. Claro que pra um grupo diferente, assim, de adolescentes. Um grupo que se achava, obviamente, mais inteligente do que os outros porque julga os outros. Mas o resultado na prática foi o mesmo. As pessoas sempre reconheciam ele na rua e pediam pra tirar foto. E ele vendo a interação das pessoas com ele, deu pra perceber que as pessoas não percebiam que aquela estratégia de ser um personagem meio que não caía muito bem. Todo mundo pensava que o Felipe Neto não era um personagem, que aquilo era realmente ele. E pra ser honesto, cara, tem muita gente que pensa isso até hoje. Talvez eu também pensava um pouco, não sei. De qualquer forma, ele tinha realmente virado uma figura muito amada e também rodeada por muita gente. E em julho de 2010, pessoal, olha que legal, o Felipe alcançou o topo do YouTube brasileiro pela primeira vez. Ultrapassando o maluco lá, cara, o PC Esqueira. E agora que ele tava no topo, ele resolveu que iria focar realmente só no YouTube, assim, como a principal fonte de renda dele. E caramba, demorou um pouquinho, né, mano? Tu já é top 1 do YouTube. Mas então, ele teve uma conversa com outro YouTuber. Um cara que fazia muitos vídeos lá na gringa, mas ele é brasileiro, cara. E esse cara é um mito que é o Mystery Guitar Man. Ele fez o Felipe perceber que realmente o YouTube é uma ótima fonte de renda, só que o problema é que aquilo realmente pode não durar pra sempre. Cedo ou tarde, as pessoas poderiam, cansado, não faz sentido, sabe? Então, o Felipe começou a pensar no que fazer quando isso aí não desse mais dinheiro. Inclusive, o que que eu vou fazer quando eu falir, mano? Meu Deus. Dá like aí, mano. Não deixa eu falir não, na moral. E a ideia do Felipe, meio que um plano B, assim, era realmente usar o YouTube pra alavancar a carreira dele como ator. Pouco depois, ele fez as suas primeiras aparições na televisão. Ele conseguiu um agente e também um programa na Multishow. E nesse momento, parece que ele tava com um dinheiro bem interessante, assim. Com uma fama também, muito interessante. Mas agora, veio o segundo problema. Que foi perder a essência daquele garotinho lá do Engenho Novo. E eu quero ler essa frase aqui, mano, que ele botou num livro dele, na página 118. Que eu acho que é muito interessante, porque talvez essa frase, cara, pode refletir um pouquinho como ele tá hoje em dia. Eu acho que se o Felipe estiver assistindo esse vídeo, mano, ele pode refletir um pouquinho, sabe? A fama veio com medo de perdê-la. O dinheiro vem com a incerteza de mantê-lo. E o sexo em demasia vem com a dor de cabeça de se sentindo babaca quando a pessoa vai embora. E a sensação de vazio por saber que nenhuma daquelas mulheres realmente se importa com você. Interessante tudo isso, né? Sem a essência de só querer atuar assim, agora ele tava vivendo pelas festas que pagavam pra ele frequentar. E é bastante mal nas entrevistas também, mas ele tava tentando fugir de tudo isso, indo pra esses prazeres. Que mais cedo ou mais tarde podiam cobrar um preço bem alto. Bom, apesar dessa situação meio tensa assim na vida pessoal do Felipe, a carreira dele tava melhor do que nunca. Por exemplo, a Globo procurou o Felipe pra ir criar um quadro num esporte espetacular que era focado em comédia. Vocês sabiam disso? Eu acho que não. E agora ele tava obviamente com muitos projetos. Então ele teve cada vez mais dificuldade pra realmente focar no Não Faz Sentido. E em 2011, infelizmente, a frequência dele caiu bastante. Ele também começou a namorar e fugiu das armadilhas da fama, ainda bem. Só que os poucos vídeos que ele publicava no Não Faz Sentido realmente faziam muito sucesso. Meio que eu acho que ele tava prezando qualidade em vez de frequência. Só que a sensação de realmente fazer um projeto muito maior tomou conta do Felipe Neto. Ele sabia que ele tava precisando de um novo salto, mas ele não sabia em qual pinhasco que ele ia pular ainda. Até porque ainda tinha aquelas lembranças de 2008 quando ele perdeu tudo. Mas depois de fazer mais um vídeo pro Não Faz Sentido sobre Carnaval e Micaretas. Que inclusive ele teve uma revelação porque foi o vídeo mais longo que ele tinha postado até então. 15 minutos falando sobre um tema. Ele teve medo que será que é longo demais? Só que o público realmente gostou muito daquilo. O que podia ser só um motivo de comemoração assim pro Felipe fez ele realmente repensar a carreira inteira. Os jovens realmente queriam consumir conteúdo na internet. É isso, não mais na televisão. Aqueles projetos que o Felipe tava acreditando que era ser um caminho absurdamente sólido. Começaram a virar realmente uma prisão. No fim das contas ele não poderia contar com a televisão pro resto da vida. O YouTube, a internet tá crescendo. E o formato da televisão não conseguia manter tanto atenção nos jovens. Era tudo falso, sabe? Tudo muito controlado. O futuro realmente era na internet. E ele realmente já tinha visto de perto como que os programas da televisão eram feitos. E conhecia muito bem a linguagem da internet. Cara, tão bem mesmo que ele era o dono do maior canal do Brasil. Então por que não misturar tudo isso e criar um canal maior? Algo que pudesse também dar oportunidades pra novos atores, cara, roteiristas. A ideia do Felipe, o pessoal, segundo ele mesmo, era criar uma revolução na indústria do entretenimento brasileiro. Nesse dia então, ele teve a ideia de criar uma produtora profissional de vídeos pro YouTube. E agora a gente vai ver um pouquinho do Felipe empreendedor. Apesar do Felipe ter o conhecimento necessário pra essa nova aventura aí, gente, tinha um problema bem grande ainda. Que basicamente isso aí não ia ser barato. O Felipe sempre conseguiu lucrar bastante porque, querendo ou não, o cara é bem barato mesmo pra gravar um vlog, sabe? Era ele basicamente com a câmera dele e beleza. Mas pra realmente criar uma produtora, cara, ele teria que ter funcionários e equipamentos melhores, obviamente. E aquilo seria muito mais complicado do que ele imaginava. Só que esse aí não seria o único problema. Se o canal dessa produtora realmente desse certo, eles provavelmente, né, gente, iriam conseguir anunciantes. Então como que seria possível naquela época a gente garantir que os anunciantes não controlassem assim o conteúdo produzido? E transformassem o canal em algo parecido com a televisão? Isso é bem interessante mesmo porque a gente vê um pouquinho como que a internet é cíclica. Porque recentemente aconteceu isso também com o Flow, que eles não queriam que os anunciantes limitassem o poder de fala deles dentro do canal. Mas o Felipe viveu isso aí bem antes, cara, isso é bem interessante, né? E a ideia dele pra combater isso aí foi o seguinte. Basicamente criar uma série de regras, assim, que o anunciante teria que seguir pra contratar a empresa. Pra garantir realmente a liberdade de toda a equipe manter a essência realmente do YouTube. Nessa época ele também decidiu que o conteúdo inicial a ser produzido seria realmente focado no humor. Até porque era isso que mais fazia sucesso, assim, bem rapidamente no YouTube. E quem sabe depois desse período na comédia, talvez eles poderiam expandir pra outro tipo de conteúdo, como por exemplo, drama e documentário. Pelo menos essa era a ideia inicial. Quanto ao dinheiro, pessoal, o Felipe, ele tinha duas opções. Ou ele tentava investir tudo do próprio bolso dele, ou tentava conseguir um investidor pra ajudar ele nessa jornada. Na época o Felipe tinha mais ou menos 250 mil reais pronto pra investir. Mas dependendo da empresa, isso aí pode ser relativamente pouco. Só que por outro lado, ele sabia que realmente o cara trabalhar com outra pessoa ou um sócio poderia, assim, se tornar um problema em algum momento. Então a decisão dele foi realmente se arriscar sozinho. Mesmo que isso botasse, literalmente, ali todo o dinheiro dele a perder. E com isso, ele ficou um bom tempo mesmo longe do não faz sentido pessoal, estudando pra saber como que ele faria essa empresa aí dar certo. O nome dele ainda aparecia bastante na mídia, tipo na Globo e no Multishow. Além de, como sempre, uma ou outra polêmica por aí, como por exemplo, quando ele e Philke, cara, isso aqui é muito legal. Eles fizeram uma propaganda pra Wise Up e todo mundo começou a acusar o Felipe, sabe, de ser hipócrita. Por realmente não odiar o Philke na vida real. Isso aqui, mano, é muito legal. Gravar com o Felipe Neto primeiro foi uma novidade. Porque começou aquela briga do Twitter, ele fez o vídeo que Philcar, não sei o que, ele inventou um verbo pro meu nome. Philcar, do latim Aurelius Philkrimus. Ato ou efeito de agir como um verdadeiro... Aí saiu uma briga no Twitter, a gente deu uma discutida. Aí desde então que a gente não aguenta se olhar na cara. Fiquei sabendo aí do lance de gravar com o Phil, que eu não sabia disso. Não falou porcaria nenhuma. Tamo aí no mesmo ambiente, respirando no mesmo ar. Tô vendo ali como é que vai ser o cenário, só peço pra ele não ficar do meu lado. Bom, por enquanto eu tô vivo. Por enquanto não respirei nada que faça mal. Não coloque ele do meu lado. Porque no meio da fala, eu não sei não, sei lá, eu posso... Eu graças a Deus eu tenho um dom, assim, eu sei me controlar, eu não gosto de falar mal de ninguém. É verdade, eu só falo... Tem gente que tem o dom de falar mal, né? É claro, mas tem gente que pede. O empresário tá te chamando lá, cara. Aonde? Aonde eu tô passando os carros. Aonde, cadê? Passando um carro atrás do outro, vai lá no meio. Eu tava sacando isso hoje aqui no backstage. É como se ele me amasse muito. Sabe quando você ama tanto que você começa a odiar? E em 15 de maio, o pessoal de 2011 finalmente nasceu a parafernália. O mais bizarro mesmo é que a empresa escapou por muito pouco mesmo o pessoal desse chamar Jujureba. Definitivamente, eu acho que escolher o nome, assim, cara, não é maior dono Felipe, não. Mas tanto faz. A empresa começou numa salinha pequena, gente, no Largo do Machado, no Rio de Janeiro. Com poucos funcionários, na verdade, bem pouquíssimos mesmo, que eles não tinham diretor, produtor, cara, nem editor, nem equipamento ainda. Mas eles tinham algo que era muito importante mesmo, que basicamente maior youtuber do Brasil, né, cara, gerando hype pra tua empresa. E a coisa mais importante mesmo, que é conhecimento. Tu conhecer, tu saber como tu vai crescer, por exemplo, no YouTube, sinceramente, isso aí já é meio caminho andado, cara. Facilita muito mais o trajeto. É por isso, inclusive, que eu tenho um canal que te ensina a crescer no YouTube, gente, que é o Utopia. Caso tu queira crescer no YouTube, enfim, vai lá. E no dia 16 de junho, pessoal, o primeiro vídeo foi publicado finalmente. Um vídeo de 3 minutos sobre morar sozinho, o resultado foi realmente, assim, um sucesso instantâneo, o cara conseguindo um milhão de views em duas semanas. Isso aí realmente provou que existia um espaço pro parafernália no YouTube. Mas, acima de tudo mesmo, na minha opinião, comprovou completamente que o Felipe não era uma pessoa sortuda que tava fazendo tudo na cagada. Mas que ele realmente sabia o que tava fazendo. Hoje em dia eu penso que esse vídeo aí poderia não viralizar. Porque o padrão de qualidade do YouTube tá sempre mudando, a gente tem que sempre ficar evoluindo. Mas pra aquela época, além da gente tá falando de um projeto novo de um YouTuber gigantesco, que é predileto de muita gente, também a gente tá falando, pessoal, de um vídeo que foi lançado há praticamente 12 anos atrás. Isso aí significa que realmente o mercado era muito menor e com maiores possibilidades. Eles foram realmente muito visionários e começaram a conquistar o público, não só pelas comédias, mas, na minha opinião, cara, pela pessoa se identificar. O primeiro vídeo foi sobre morar sozinho. O segundo foi sobre um hype do momento, que era o Harry Potter ali. E no terceiro, o nosso astro apareceu, pessoal, o Felipe Neto atuando pela primeira vez no parafernália. E se tu tá se perguntando se deu certo, gente, atualmente, esse é um dos vídeos aí mais vistos do parafernália até mesmo hoje. Com 28 milhões de views é muita coisa, meu Deus. E o motivo é que além de ser o Felipe Neto ali, foi fazer uma piada de uma situação, gente, que todo mundo já passou no Brasil. Isso é genial. Nessa época, os anúncios da Wise Up também estavam viralizando bastante. Então, vendo essa sequência de acertos aí, as pessoas começaram a acreditar que tudo que o Felipe Neto tocava, basicamente, virava ouro. E cada vez mais apareciam youtubers que se destacavam dentro da plataforma e nesse estilo aí mais de humor crítico, sabe? Com palavrão que fazia muito sucesso. Especialmente porque esse tipo de coisa aí, cara, jamais mesmo aparecia na televisão. Era algo só na internet, cara. E o Felipe Neto e a parafernália tinham isso a seu favor. Em julho de 2011, agora a empresa já tava muito mais estruturada. O Felipe tinha feito um vídeo pra credit card que gerou mais de 100 mil reais, que era muito legal. E ele investiu esse dinheiro na empresa. Então, realmente, tudo prometia ir muito bem. Os vídeos realmente pegavam muitas views. Uma série que fez bastante sucesso no parafernália que o Felipe Neto atuava, gente, era coisas que gostaríamos de fazer. A primeira foi aquele ali sobre o troco de bala. Depois teve sobre funk sem fone de ouvido, mano, que ódio. Situações no elevador e também antivírus, assim, entre outros. Tudo isso aí trazia um novo padrão de qualidade pro YouTube brasileiro que ainda tinha um ar muito caseiro. Que a parafernália tava voando muito mesmo alta e sozinha naquele estilo de vídeo. Mas, um fato que todo mundo descobre, cara, bem rápido quando começa a gerar conteúdo pra internet é que ninguém é único por muito tempo. Se em 2011, quando a parafernália surgiu, ela era a única empresa, assim, a produzir conteúdo de comédia com esse nível da qualidade, desse jeito, mais sketch e tudo mais, em 2012, eles conseguiram uma competição à altura que foi, no caso, o Porta dos Fundos. Como vocês bem sabem, sempre existiam versos aqui no YouTube que era a parafernália contra a Porta dos Fundos. E, na verdade, aparentemente, tem uma história mesmo por trás disso. Eu não posso falar com tanta certeza assim, sabe? Mas parece, cara, segundo esse corte aqui de podcast, olha o embasamento maravilhoso, né, gente? Que, na verdade, assim, certa equipe do Porta dos Fundos ia fazer parte da equipe da parafernália. Entretanto, eles decidiram não fazer isso, não trabalhar com a parafernália e, sim, só ficar no Porta. E isso, é claro, que não deixou nada o Felipe feliz, naturalmente. O primeiro vídeo do Porta dos Fundos foi esse aqui de 15 minutos e realmente revolucionou bastante. A cada vídeo, eles só iam crescendo bastante e o fluxo só tava aumentando. Naquele momento, em 2012, o Felipe tinha conseguido uma marca que é muito absurda mesmo e o mais incrível, na moral mesmo, mas sabia que 10 anos depois ele continua tendo essa marca, sabe? Tudo bem que ele perdeu e recuperou, mas olha, ele tinha o maior canal do Brasil e também foi o primeiro youtuber a bater 1 milhão de inscritos. E adivinha só, mano, qual foi o segundo canal a bater 1 milhão? Por muito pouco, pessoal, não foi o PC Siqueira, mas foi sim, gente, a parafernália. Ou seja, mano, que loucura. No começo de 2013, pessoal, o top 1 e o top 2 canais de YouTube, mano, eram do Felipe Neto. Eu preciso falar, na moral, o quão incrível é isso, tá ligado? Eu sou muito fã mesmo de curiosidades de YouTube e, cara, e coisas assim históricas. E isso, na moral, é muito histórico. Entretanto, a famosa alegria de pobre, mano, não dura muito. Tudo bem que eu acho que ele não era mais pobre, né, cara? Mas em abrigo de 2013, pessoal, a Porta dos Fundos ultrapassou o parafernália e também o não faz sentido. E eles se transformaram no maior canal do YouTube Brasil. Com o passar do tempo, pessoal, Felipe Neto versus Porta dos Fundos aconteceu muito mesmo. Teve muito vídeo mesmo de uma andando direta pra outra, mano, os caras realmente não se gostam muito. Mas continuando então, como eu falei, pessoal, o Felipe não tava muito focando no canal dele naquela época. E acabou que sim, o canal dele foi decaindo bastante e acabou 2014 em sexto lugar no número de inscritos. Atrás do Mundo Canibal, também no Venom, da parafernália. Depois do Galo Frito e a Porta dos Fundos, que tava em primeiro, já tava indo pra 8 milhões de inscritos. Como vocês podem ver, olha que interessante, gente, o top 3 era um de canais assim de skets ou coisas parecidas. Então tava bem em alta mesmo esse tipo de conteúdo. É bem válido mencionar que em 2013, o Felipe conquistou algo bem interessante, que foi publicar o primeiro livro dele e não faz sentido por trás das câmeras. Que inclusive ajudou muito mesmo na criação desse vídeo aqui. O parafernália naquele ano também produziu uma série pra Netflix chamada A Toca. Entretanto, em dezembro do mesmo ano, pessoal, o Felipe Neto anunciou o fim do parafernália. Que triste, né, mano? Acabou pra sempre. Mas não, mano, tô brincando. Era clickbait. Na verdade mesmo, era o fim de uma era, sim. Fazia mais ou menos um mês que a parafernália não postava nenhum vídeo. E eles sentiam que mesmo que a parafernália não estando decaindo na época, poderia começar se eles não mudassem algo, então eles decidiram mudar. Mas como a gente já chegou em 2013 e indo pra 2014, eu tenho que voltar um pouquinho, porque em algum momento lá de 2012, algo muito importante aconteceu que mostra realmente o quão aterefado o Felipe tava, porque o parafernália, pessoal, não era mais o único empreendimento dele. Fora, obviamente, o principal, que seria, né, o não faz sentido. Acontece que ele resolveu criar uma network, pessoal, pra gerenciar a carreira de outros youtubers, que se chamava Paramaker. Basicamente, era uma parceria com uma network americana chamada Maker Studios, que foi a primeira empresa de network brasileira, mano, que legal. Realmente, o Felipe meio que revolucionou tudo, sabe? E essa revolução tão sonhada pelo Felipe Neto, o cara finalmente tinha nascido. Ou pelo menos, né, cara, a revolução, algo positivo, era o que ele esperava. Mas vocês mal esperam pra saber o que aconteceu no final dessa história da network, porque, meu Deus, aconteceu muita treta. Mas o que é uma network? Meio que pra que existe isso? Bom, a network é como se tornasse, pelo menos naquela época, sabe, o YouTube muito mais acessível pro youtuber. Pra vocês terem noção, alguns nichos antigamente eram tão complicados a se monetizar, como, por exemplo, gameplay. Que era literalmente necessário tu tá numa network, senão tu nem fazia nenhum dinheiro. Tirando que eles também conseguiam acesso, assim, em eventos pra vários youtubers e também tinham suporte brasileiro. Que era bem mais funcional, porque imagina, 2012, 2013 ali, realmente era muito difícil estar em contato com o YouTube. E uma coisa importante era que eles facilitavam bastante o saque do dinheiro também. Mas é claro que eles não faziam isso de graça, né, gente? Obviamente. Geralmente tinha uma taxa de contrato que eles pegavam de 10% a 30% do saldo total que o youtuber fez aquele mês. Pra alguns nichos que realmente não conseguiam nem monetizar, cara, eu acho que valia bastante a pena, sabe? Melhor tu ter 70% do que zero, né? E cuidar de tantos canais ao mesmo tempo, cara, realmente eu imagino que eu precisava de uma equipe bem grande. E eu imagino que a coisa deveria estar bem corrida. Mas digamos que de forma mais externa, assim, do que transparecia pra gente, o ano de 2014 não foi tão movimentado pro Felipe. Pelo menos no canal principal dele. Na verdade, ao tudo indica, parecia que ele tava se encontrando um pouco, sabe? Não que ele tivesse perdido, mas com certeza mesmo ele tava buscando algo novo ali pro canal dele. Com tantos projetos, o Não Faz Sentido que é o The Top 1 pra Top 9 no começo de 2014. Sim, ele realmente tava menos ativo do que o normal, mas isso aí não significa que ele não tava testando coisas novas. Muito pelo contrário, o cara em 2014 ele testou um formato que eu só vi uma vez, na verdade, no canal dele, aonde ele debatia com a pessoa se mantendo no personagem do Não Faz Sentido. Esse quadro aí só teve um vídeo, na verdade, eu acho que não deu muito certo. E teve o nome super criativo de Não Faz Sentido Debate. No ano passado, em 2013, a gente viu pela primeira vez o Felipe Neto jogando Minecraft, pessoal, e foi no canal da BGS. Eu queria muito mesmo ver um inscrito atual do Felipe que acompanhou a nova saga dele reagindo a esse vídeo porque, mano, na moral, vê ele jogando Minecraft, cara, no personagem do Não Faz Sentido ali, cara, é muito louco, mano. E vocês, eu acho que já imaginam o porquê? Mas não se enganem nesse personagem aí, pessoal, porque no ano seguinte, 2014, o ano que a gente tá agora, enquanto ele tava gravando Minecraft com o resenho de rívio, o pessoal tava fazendo collab com vários youtubers. Ele falou que depois desse vídeo aí ele foi pra casa e ficou cinco dias seguidos jogando mining. Eu sou muito mais que um débil mental. Mas então, o jogo, ele foi feito pra débil mental. Só que acontece que ele revelou que todos nós temos, dentro de nós, um pouco de débil mental. É, eu sou um débil mental na... Exato. Então, eu percebi que eu sou um perfeito débil mental. Inclusive, a minha mulher pode comprovar que eu fiquei, depois que eu joguei essa porra na TGS, eu fiquei cinco dias em casa jogando esta merda. Não, não. É sério. Olha, revelação bom. Fiquei cinco dias jogando isso e sem dar no couro. É sério. A minha mulher não tá aqui agora, senão ela comprovava. Ela comprovava. Porque assim, o Minecraft, ele não pode vir acompanhado do sexo. É impossível você ter as duas coisas na sua vida. Ou é uma ou é outra. Eu acho que com o passar do tempo, o Rezende entendeu isso aí e trocou de conteúdo, né? Enfim. Mas, é bem maneiro pensar que depois de muitos anos, o pessoal ia criar uma saga de Minecraft que seria uma das mais populares séries do Brasil. Mas, calma que isso ainda tá bem longe. Aconteceu outras coisas interessantes no canal dele esse ano, como, por exemplo, o surgimento de um personagem muito importante mesmo no canal, que é o Mike. Ele é um Golden Retriever, ele tinha 60 dias de idade nesse momento. Aí, gente, olha... Mano, é muito fofo, mano. Eu só botei aqui porque é muito fofo, meu Deus. E o Mike, hoje em dia, se eu não me engano, mora, na verdade, com os pais do Felipe. Ele tá grande, gigante, muito fofo, cara. Muito legal isso, enfim. No começo de 2014, também, a Maker Studios foi vendida por meio milhão de dólares, pessoal, que era a empresa que era parceira do Felipe Neto na Paramaker. Com isso, ele foi até mesmo fazer um curso focado em empresários lá em Harvard, pessoal, no ano seguinte. E ele fez um vídeo falando inglês lá. Inclusive, ele fala muito bem inglês e como a gente viu no começo desse vídeo aqui, ele não era muito rico no começo da vida dele, né? Na verdade, ele não tinha dinheiro quase nenhum. Mas, ele aprendeu inglês, não foi fazendo o curso, mas sim assistindo séries. Mais tarde, ele até fez um vídeo mostrando como que ele aprendeu, sabe? E também mostrando pras pessoas que é possível, cara, mesmo, tu não tendo dinheiro pra fazer um curso ou algo mais assim, sabe inglês? Outra coisa interessante que rolou nesse ano de 2014, aí, pessoal, foram os vídeos do Felipe sobre a Copa do Mundo que foi aqui no Brasil. Inclusive, ele gravou sobre o famoso 7x1, cara, mas não foi, sabe? No personagem do Não Faz Sentido. O que mostra, mais uma vez, bastante diferença do Felipe e do personagem. Porque o personagem iria simplesmente, mano, com certeza, enlouquecer no vídeo, sabe? O Brasil perdeu 7x1. Mas o Felipe fez mais uma crítica assim sobre tudo e sobre o governo também. Que em relação a mais críticas assim do governo, gente, tanto daquela época, tanto da agora, eu quero deixar pra um capítulo específico, sabe? Pra falar sobre tudo juntinho. Também pra não ficar fora de contexto. Mas com certeza, esse trauma do Copa do Mundo, gente, deve ter diminuído um pouquinho em 2015. Quando o Felipe teve a oportunidade de gravar com o goleiro Jefferson no Botafogo. Que, se vocês não sabem, é o time do coração dele. Eu tô citando essa entrevista que ele fez porque eu acho que foi bem importante pro Felipe, sabe? Ele até beijou a mão do goleiro, cara. Em 2015, a gente começa a ver o Felipe mais encontrado com a nova fase do canal. Porque ele continuou vários quadros que tinha começado em 2014. E também ele tava começando a se preparar pra apresentar a peça dele. Colocou umas coisas interessantes esse ano, como, por exemplo, ele entrevistou o Jack Black, mano. Que até hoje, né? Um dos maiores atores do mundo. Muito legal isso. Ele tava numa fase, assim, de fazer bastante parcerias e collabs, pelo menos naquela época, gente. Isso era uma estratégia muito legal pra crescer no YouTube. E olha só, hoje a gente nunca veria isso, eu acho, mas ele fez vários vídeos com o Whindersson. Como os dois estavam se apresentando em teatros naquela época, ele também divulgava essas obras. Mas, no geral, eu acho que 2014 e 2015 foram meio tediosos, sabe? Sem grandes tretas ou grandes novidades, assim. Tinha um pessoal naquela época que não tava gostando muito da troca de conteúdo do Felipe, mas isso é meio padrão, né? Entretanto, pessoal, 2016, a partir daí, mano, tudo vai mudar. Começou já diferente com o Felipe participando de uma série chamada Las Vegas Real. Que, basicamente, ele foi com o Maurício Meirelles ou o Maurício lá pra Vegas. E eles iam fazer coisas assim que nem eles sabiam. Tipo, andar de avião, mano. Olha que loucura, não é de avião, né? De jato, sei lá. Que isso, mano? Um caça. E, na moral, que eles parecem muito de boa andando, tá ligado? Eu ficaria mais ou menos assim. Alguns meses depois, o Felipe, ele tava mais velho, né? Gente, mais maduro. E ele decidiu usar o Não Faz Sentido de uma forma mais positiva. Alguns anos atrás, ele já tinha feito o Não Faz Sentido sobre homofobia, mas agora, ele tinha chegado ao patamar pessoal de fazer um debate com o Marco Feliciano que foi extremamente polêmico. Pela primeira vez, aparentemente, um youtuber debatendo com uma pessoa política, sabe? Gerou muita visualização. Esse vídeo teve quase 50 minutos e eu assisti ele inteiro. E ainda tem uma versão sem edições e mais uma hora e meia, mas eu não assisti porque eu prezo bastante pela minha saúde mental. E na moral, que é muito ruim mesmo ver o Marco Feliciano justificando a homofobia dele. E falando sobre como casais homossexuais não mereciam ter o direito de casamento. Isso que era 2016. Nem é tão longe da nossa atualidade. Então, tipo, sim, ainda tem muitas pessoas com esse tipo de pensamento. Eu achei muito legal o Felipe trazer esse debate pro canal dele, mas o resultado foi meio controverso, talvez. O público ficou extremamente dividido, sabe? Porque o resultado desse tipo de vídeo vendo os comentários é igual o resultado de qualquer outro debate. Foi meio que uma rinha de ideias, assim, que nenhum chegou em nenhum lugar. Meio que quem já concordava com o Felipe continuou concordando, sabe? Quem já concordava com o Marco Feliciano também manteve a sua opinião. Pelo menos na grande maioria é assim. Tipo, eu acho que agora o não faz sentido o debate iria servir muito bem pro título. Claro que a longo prazo as pessoas vão mudando seus pensamentos e tirando seus preconceitos. E acontece principalmente por conta de diálogo e debates, então realmente o Felipe fez muito bem. Mas agora a gente vai falar de uma treta que eu acho que na moral foi a treta maior de 2016, assim, envolvendo o Felipe Neto. E ela é bem interessante mesmo porque envolve a network dele e também o Lucas Neto. A Paramaker, eu acho que vocês se lembram, né, gente? Ele criou uma network, beleza? E ela fez bastante sucesso. Chegou uma época que eles tinham mais de 5 mil canais e mais de 550 milhões de views por mês. Então imagina, mano, 5 mil youtubers, 5 mil pessoas que trabalhavam com o YouTube naquela época. 2016, cara, então eu considero sim que era bastante gente. Mas com o passar do tempo, o pessoal network foi dando muitos problemas, sabe? Como, por exemplo, falta de suporte. As pessoas ficavam reclamando bastante que eles não eram atendidos e ninguém sabia muito bem o motivo. Se a empresa tava em crise, sem dinheiro, e deles tiveram que demitir o suporte, sei lá, alguma coisa assim. E foi nessa mesma época aí, pessoal, que um youtuber gigante de 2 milhões de inscritos chamado Mix Reynold fez um vídeo meio que expondo assim, meio que não, cara, literalmente expondo que supostamente a network do Felipe Neto tava roubando o dinheiro dele, mano. Pois é. Uma acusação bem pesada, ele falava que tinha provas de tudo que também iria entrar na justiça. Na época, isso obviamente abalou muito a internet porque as pessoas não queriam acreditar, sabe? Até o treta, a Newsmano fez um vídeo. E como o Mix Reynold realmente falava com muita veracidade, até mostrando algumas provas na teoria chorando, as pessoas ficaram com uma grande interrogação na cabeça. Uma prova que ele mostrou inicialmente foi literalmente mostrar os ganhos do canal dele. Ele abriu o YouTube e mostrou que nos primeiros 15 dias do mês ele tinha feito só cerca de 200 dólares. De fato, isso aí é realmente um valor muito baixo para um canal de 2 milhões de inscritos. Mas é claro, o YouTuber não ganha por número de inscritos e sim de view. Mas ele tinha sim muita visualização. Entretanto, ele falou no vídeo que os canais que tinham mais ou menos o mesmo tamanho que ele em relação a views ganhavam até 20 vezes mais do que ele. Mas naquele momento quem entendia pelo menos um pouquinho da internet, o cara sabia que podia estar acontecendo duas coisas. Ou o Mix Reynold estava fazendo aquilo realmente por totalmente desinformação e burrice ou ele estava querendo realmente dar um golpe de a gente lucrar fazendo aqueles vídeos. Depois que o Mix Reynold postou o primeiro vídeo pessoal, o Felipe Neto fez um vídeo de resposta assim, explicando o que estava acontecendo de fato. E nesse momento, na verdade, o Felipe Neto nem sequer mais fazia parte da network porque recentemente ele tinha vendido a Paramaker para uma empresa francesa chamada WebDia ou seja lá como se pronuncia. Mas é aquela coisa, mesmo ele não fazendo mais parte da network assim recentemente, ainda assim as pessoas ligavam totalmente a Paramaker com o nome dele. É claro, né? Então dá para dizer que realmente ele precisava se pronunciar. Reynold, vamos lá. Primeiro de tudo, eu peço por favor, tome cuidado com as coisas que você fala. Toma cuidado com as coisas que você fala. Você não pode vir a público e falar que está sendo roubado e falar que uma empresa te roubou sem ter prova, sabe? Sem ter documento, sem ter nada que prove isso, até porque não tem como você provar porque a Paramaker em toda a história jamais roubou ninguém. Eu em toda a minha vida jamais tirei de ninguém que pertencia a essa pessoa. A minha conduta como caráter, a minha conduta como ser humano, ela é uma conduta irrepreensível. Eu nunca fui acusado de nenhum ato malicioso, eu nunca fui acusado de tirar dinheiro de ninguém, nunca fui, não tenho qualquer histórico onde eu prejudico pessoas, onde eu tiro delas o que é delas. Então, pelo amor de Deus, tome cuidado com as coisas que você fala porque eu vou relevar o seu vídeo e não vou levar para frente judicialmente nem nada do gênero porque eu consigo imaginar a dificuldade que você esteja passando e o desespero que você esteja sentindo para lançar aquele vídeo. Então, eu vou relevar por enquanto, eu só peço, por favor, que você, se for acusar alguém ou alguma coisa, prova. Mostra uma prova. Beleza, a primeira coisa que o Felipe falou para o Reynolds, pessoal, é que nunca na vida o Felipe teve algum histórico de fazer algo injusto, sabe? Ou mesmo nunca foi acusado de pegar dinheiro de alguém e que era para o Reynolds tomar bastante cuidado com o que ele estava falando. Mas o Felipe foi bem empático, mano, por assim dizer, e falou que por enquanto não iria fazer nada judicialmente. Por que para o Reynolds fazer algo tão maluco assim certamente, cara, é porque ele estava passando por uma situação difícil. O Felipe falou que aparentemente o Reynolds também já tinha entrado em contato com a network com o suporte ali para falar que ele estava sendo roubado por ela. Acontece que ele não conseguia entender, na verdade, que era literalmente impossível uma network tirar o dinheiro de um canal desse jeito. Na verdade, meio que tecnicamente impossível. Olha só, gente, a única forma disso acontecer, de fato, é se o youtuber não conseguisse ver os próprios ganhos. E é claro que ele estava conseguindo ver tanto que ele mostrou para a gente. É o seguinte, se vocês não sabem, todos os youtubers conseguem ver as próprias estatísticas, obviamente. Tanto de visualização, os inscritos ganhados no mês e também é claro quanto o canal faturou. Mesmo tu estando em uma network ou não sim, elas existem até hoje em dia. O valor que aparece dentro das estatísticas do nosso canal é o valor que o YouTube mostra para a gente. Não é o valor que a network quer mostrar, sabe? Sim, o YouTube. Para vocês terem noção daqueles 200 e poucos dólares que ele mostrou, a network nem tinha tirado a parte dela ainda, que no caso era 10% ali. E o motivo é porque repetindo, mano, aquele valor é literalmente o valor inteiro mesmo que o canal gerou. E é um valor baixo, sim. Realmente, por tanto de visualização, cara, que ele falou que estava fazendo 8 milhões é realmente muito pouco. Mas o Felipe Neto mostrou o quanto que ele estava ganhando na época e provou que não. Até mesmo o Felipe não ganhava 20 vezes mais do que o Reynald. Então o Reynald não ganhava 20 vezes menos do que os outros youtubers. Olha só, esse aqui é o YouTube Studio do Felipe Neto. Ele fez 40 milhões de views naquele mês e ganhou um total de 15 mil dólares. Caraca, mano, há muito tempo atrás o Felipe já era muito rico, hein? Certeza que ele usava Honey Game. Eu falei, tu já baixou, mano? Honey Game. Mas fazendo a conta de quanto que o Felipe Neto ganhava e quanto que o Reynald ganhava, na verdade, a gente descobre que o Reynald ganhava 3 vezes menos do que o Felipe em comparação ao número de visualização. Não 20 menos vezes como ele falou. Mas igual, eu acho que não é bem injusto porque ele ganhava 3 vezes menos. Isso faria e tem vários motivos, na verdade, tipo a idade do público e tudo mais. Mas principalmente porque o canal do Reynald de mano era simplesmente um caos. Se vocês não sabem, tem muitas regras aqui, gente, que os youtubers tem que seguir, sabe? Pra não terem nenhum problema na plataforma. E o Reynald, basicamente, ele sempre ignorava essas regras e tomava um monte de strikes que são basicamente grandes punições assim no YouTube. Tão grandes pra te ter noção que se tu levar 3, o teu canal é literalmente deletado. Um dos strikes que ele tomou, por exemplo, gente, foi por conta de tags indevidas. O Reynald fazia vídeo ter pegadinhas, sabe? Entretanto, pros vídeos dele serem mais divulgados, ele botava na descrição do vídeo de um monte de coisa, sabe? Tipo, o jogo do Corinthians, final da Copa, mano, sei lá, sabe? Um monte de coisa assim que tava em alta no momento só pro vídeo dele pegar mais alcance. E isso, é claro, mano, é contra as diretrizes do YouTube e ele foi punido uma vez por isso. O Felipe falou que a Paramaker, no caso, a Network, né, a gente lutou muito mesmo com o YouTube pra ele retirar esse strike. Mas o YouTube realmente manteve porque aquilo era grave, segundo o YouTube. E depois desse primeiro strike, mano, o Reynald tomou mais um por conta de conteúdo impróprio. Como você sabe, geralmente vídeos de pegadinha, principalmente antigamente, cara, eram bem pesados. Mais uma vez, o pessoal, a Paramaker fez reuniões ali pra tentar reverter, mas infelizmente não deu certo, faz parte. Tá bom, mas o que tem a ver esses strikes aí com ganhar menos dinheiro? Bom, simplesmente, o YouTube começou a perceber assim que o canal do Reynald de pessoal era um canal perigoso pra se botar anúncios porque tinha coisa pesada e fazia coisa errada também. Isso acontece, até hoje em dia é bastante normal. Canais que o YouTube tem mais garantia assim que são bem mais tranquilos e que seguem as garantias ganham mais. E os outros canais que tem um monte de vídeos desmonetizados, mano, por falar coisa pesada ou por, sei lá, mano, fazer coisas estranhas, sabem, ganham menos. Então imagina, soma vídeos desmonetizados mais strikes no canal. Obviamente, tu vai ganhar três vezes menos do que o YouTuber que faz tudo certinho. Enfim, eu acho que vocês entenderam, pessoal, e eu acho que o Felipe foi até bem empático. Se alguém falasse isso de mim, meu Deus do céu, sabe, sinistro, mano. Entretanto, se vocês acham que ficou por isso mesmo, de uma imagem de uma pessoa específica. E, como retruque, o Felipe postou um vídeo na fanpage dele dizendo coisas sem nexo, sem... Aqui não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. E eu tenho provas. Eu não seria louco o suficiente de estar aqui peitando pessoas, peitando coisas sem ao menos ter prova. Eu tenho provas. E eu não só tenho uma prova na mão. Eu tenho várias provas na minha mão. Ele iniciou falando que nada que o Felipe Neto falou fazia sentido. E eu não sei como é que pode não fazer sentido sendo que é só a realidade e a lógica, tá ligado? Mas tá. Ele falou que tinha muitas outras provas e que iria na justiça sim. Outra coisa foi que ele não usaria mais aquele canal de 2 milhões de inscritos ali até o canal não estar mais vinculado com a network. Porque assim a network estaria ganhando dinheiro em cima dele. Em momento nenhum eu citei o nome da empresa, em momento nenhum eu citei o nome da pessoa. Se doeu por quê? Por que que se doeu? Por que que fez um vídeo resposta? Porque algo de estranho tem. Tá querendo mobilizar as pessoas pra que fique a favor de você? Sinceramente eu acho esse argumento muito falho porque como é que tu vai falar de uma empresa que todo mundo acha que o cara é dono do Felipe? E tu espera que ele não vai se pronunciar, sabe? Com certeza mesmo milhares de pessoas foram atrás do Felipe mano cobrando ele quando o vídeo do Mix foi postado. É natural tu procurar uma cobrança pra entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, tão roubando o cara mesmo aí tua empresa fazendo isso? Porque muitas pessoas também nem sabiam que o Felipe Neto tinha vendido a empresa. Então, beleza. É natural cobrar no cara natural ele se pronunciar. Entretanto, o Ronald falou algo que faz muito sentido ali. Ele tinha um filho pequeno, mano e a mulher dele tava grávida naquele momento. Por que que ele iria botar tudo a perder assim do nada se ele realmente não tivesse provas suficientes pra resolver isso, sabe? Inclusive, naquele momento ele falou que tava criando um canal novo só de música e que era pras pessoas irem lá e quem pudesse ajudar comprando a música dele iria ajudar muito o cara. E aí que entra no negócio meio que do golpe que eu falei, sabe? Gerar a empatia que tão roubando ele pras pessoas comprarem o produto. Como naquele momento as pessoas não sabiam muito bem o que tava acontecendo sabe qual lado ficar realmente, cara várias e várias pessoas foram lá e compraram a música coisa que certamente deu muito dinheiro pra ele no momento. Entretanto, no outro lado algumas pessoas começaram a perceber que aquilo tava meio suspeito até que o Lucas Neto o irmão do Felipe Neto pessoal aparentemente fez um vídeo sobre o Mikis certamente defendendo o irmão, né? Acontece que essa treta aí é muito antiga, gente eu não achei de jeito nenhum mesmo esse vídeo. Inclusive, na verdade todos os vídeos que eu tô mostrando pra vocês na tela aí, mano todos eles já foram derretados há muito tempo e o que eu tô mostrando é só um reupload perdido ou seja, tá bem complicado falar sobre isso mas o Reynolds fez um vídeo resposta a esse tal vídeo do Lucas Neto que a gente não tem ele e nesse vídeo, mano finalmente ele resolveu mostrar algumas provas de como o suporte realmente da Network era horrível e que ele tava realmente sendo prejudicado como por exemplo essa conversa aqui do Facebook, mano com o Lucas Neto nesse momento ele tava descrevendo o Lucas no documento como agente Lucas Neto falando que ele não entendia assim sobre o CPM do canal que era uma obrigação da Network dar o suporte necessário e sim, é verdade realmente o Network tem que dar o suporte do jeito certo e tirar todas as dúvidas então bora ver isso aqui nessa conversa Reino de Romão hein, que parada é essa de CPM fixa 2 dólares por mil exibição monetizado ou não rola mesmo? isso era uma dúvida que eu tinha Lucas Neto retornou sei lá CPM não sacou nada Reino de Romão Pô, com quem eu falo essas paradas? Lucas Neto Ferreira esse era o cara que cuidava do meu canal acho que com o agente nem sei qual é o teu nessa conversa percebe-se que o agente Lucas Neto não sabia nem quantos inscritos o canal Mix Reino de possuía Lucas Neto quando tu chegar a 100k de inscrito aí a coisa flui e então eu questionei eu estou com 160k de inscrito nesse exato momento você percebe a contradição sim mas eu só vou fazer algo no meu canal quando eu tiver 100k de inscrito como vocês podem ver além da conversa parecer muito confusa o próprio Reino de Ali narrou o vídeo dele pois é e parece que o Lucas não deu nenhum apoio mesmo e supostamente ele era a pessoa que cuidava do canal do Reino de isso aí atiçou muito tretaninhos mano porque pela primeira vez parecia que realmente ele estava mostrando provas que eram talvez concretas mostrando que mesmo a network cobrando valor dela eles não faziam nada mano será que é isso mesmo? sabe aquelas reuniões que o Felipe falou que a network teve com o YouTube e tal? bom ele não acreditava que nada disso era real até que finalmente pessoal gente chegando no fim dessa história o Lucas né tomando postou um vídeo de literalmente 40 minutos que desbancou isso tudo desmentiu o cara tudo que foi possível inclusive ele até chorou mano porque ele estava achando muito injusto sabe o que fizeram com o Felipe enfim vamos ver vocês estão vendo essas conversas aí mano que o Reino te mostrou? do Lucas Neto sendo o agente dele cuidando assim supostamente do canal dele então a primeira coisa que o Lucas falou mano foi que essas conversas aí estavam completamente fora de contexto e que ele ia mostrar tudo certinho uma coisa que ele desmentiu que simplesmente aí já quebra totalmente o Reino de que essas conversas pessoal eram de 2014 ou seja o Lucas nem sequer trabalhava ainda num atendimento ou nem sequer num setor parecido desse da Network tudo que eles estavam conversando ali cara era algo que pelo menos pro Lucas era algo que era de amigo pra amigo ou pelo menos nada profissional dá pra ler e ver que não é profissional sabe? é só ver como o Lucas tá digitando e tudo mais primeiro de tudo a falta de profissionalismo 2014 eu não era do atendimento seu animal eu não tinha que te responder sua anta eu era do setor de compras eu não sabia nada de Youtube absolutamente nada eu só sabia comprar as coisas e mesmo assim ele vinha falar comigo e eu respondia 2014 isso essa pergunta que ele fez pra mim foi como uma pergunta pessoal como um amigo pessoal fazendo uma pergunta pra mim não como suporte da Paramaker eu não era do suporte da Paramaker nessa época seu animal eu vou te chamar de animal pro resto da sua vida cara na verdade o mundo inteiro tinha que te chamar de animal pro resto da sua vida porque você é um animal você é burro moleque você é muito burro eu não tenho que sacar do CPM caralho eu não era do setor responsável você vinha falar comigo como um amigo que caralho como é que ele diz aqui em cima aqui olha o que ele falou no início Lucas Neto Ferreira esse era o cara que cuidava do meu canal esse era o cara que cuidava do meu canal sendo que eu respondi não sei qual é o teu como assim moleque acho que com o agente nem sei qual é o teu nessa conversa percebe-se que o agente Lucas Neto não sabia nem quantos inscritos o canal Mixer Reino tá primeiro não me chama de agente Lucas Neto porque eu era auxiliar de compras o que mais é engraçado é isso é que a galera acha que eu sou irmão do Felipe e eu entrei como diretor-geral da Paramaker não sua anta não eu entrei ganhando 700 reais como auxiliar de compras beleza depois o Lucas Neto mostrou a conversa toda e não tirada de contexto como o Reynolds mostrou tipo naquela parte ali da conversa dos 100 mil inscritos e olha essa parte aqui agora gente certo dia em 2015 quando agora sim o Lucas já fazia parte do suporte do network e era assim agente do canal dele o Reynolds tomou um strike no canal dele numa sexta-feira à noite e recorreu obviamente o suporte ali como vocês podem imaginar mano sexta-feira de madrugada empresa nenhuma iria responder o cara mano isso é claro sabe mas lá tava o Lucas Neto dando suporte gente não só o Lucas mas também o dono da empresa mano Felipe Neto ele ia tentar resolver o problema do strike e daí ele enviou um e-mail lá pro cabeção do youtube mano às 23 horas da noite falando que um dos canais mais importantes da network tinha tido um vídeo removido pelo youtube e que esse vídeo tinha mais de 10 milhões de views cara que era muito importante sabe pra eles verem o que eles podiam fazer lembrando mano o dono da empresa imaginando uma sexta-feira à noite 11 da noite trampando nisso eu acho que é difícil ter um suporte melhor mas tá depois o youtube respondeu dizendo que sim o vídeo tinha sido removido mas por um ótimo motivo e novamente o Felipe agora às 3 da manhã cara mandou mais um e-mail ali tentando solucionar tudo mas enfim mano infelizmente eles não conseguiram fazer com que o vídeo voltasse mas como vocês viram pô mano não foi por falta de tentativa sabe isso é muito claro a network naquele momento tinha sim um suporte e o Felipe ainda falou que o reynold mano era um dos canais mais importantes no e-mail e adivinha mano o que o reynold respondeu sobre isso lamentável estou em crise chorando aos prantos meu cu pra esse suporte depois reclamam que nós reclamamos ou seja ele tava falando ali mano depois reclamam que nós reclamamos que a network não fez nada tá ligado depois reclamam que nós reclamamos obrigado pela força cara você tem sérios problemas psicológicos você precisa procurar um médico você precisa de tratamento urgente você tem uma família pra sustentar e um filho pra criar busque ajuda seu maluco a consciência deve estar pesando muito agora né reynold eu imagino só que agora é tarde lamentável estou em crise aos prantos chorando oh e agora quem poderá me defender reynold meu calma lucas se tu soubesse que esse vídeo que tu fez é 40 minutos ainda mano fosse levar um strike pro reynold tu ficaria muito mais brabo sim o reynold realmente tentou censurar esse vídeo aí gente dando strike e obviamente o lucas ficou muito brabo com isso mas enfim como deveria ficar né e o reynold pessoal nunca tentou levar nada pra justiça nunca levou nunca mais apresentou provas concretas mano e aos pouquinhos ele foi esquecido e virando na verdade chacota pela internet inteira postioli tem que parecer que eu tô chorando isso molha tudo que gostoso isso molha tudo choro tá chorando bastante tá legal isso meu canal eu sei eu não pegava nada trocou o cartão postioli chora mais um pouco que tá pouco ainda uma emoção nessa merda ele tá me envolvido com o crack cara mas tudo bem porque tudo se supera porque eu sou mix reynold e eu choro mesmo bom parou 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 valeu agora é só o pai perder inscrito hoje em dia sim ele voltou a produzir conteúdo mas já se passaram muitos e muitos anos e eu espero que ele tenha mudado se arrependido o cara sei lá enfim essa tretinha foi longa mas cara como ele não levou pra justiça dá pra ver quem era o certo né mas se tu pensa que tudo virou paz e amor na verdade o network que o Felipe Neto já tinha vendido pessoal meio que criou assim uma pequena revolução no youtube é sério os youtubers estavam absurdamente insatisfeitos com a inatividade da Paramaker que chegaram a fazer um abaixo assinado pessoal sim isso aí realmente aconteceu basicamente eles pediam mudanças no funcionamento da empresa que claramente ele tava passando por muitos problemas e mesmo que o abaixo assinado tivesse só 146 assinantes a gente tem que pensar que são 146 youtubers sabe pessoas de influência assim que estavam lutando por melhorias e chegam num ponto de fazer até mesmo abaixo assinado é porque realmente a coisa não tava legal né hoje em dia com certeza mesmo isso aí seria um escândalo enorme a maioria deles falava que tava sem suporte que estavam completamente abandonados que nem cachorro de rua isso aí foi literalmente palavra deles mano não sei o que tô falando adotem cachorros de rua pessoal não comprem e eu nem preciso falar que isso aí gerou muita mágoa e muitas pessoas mesmo envolvendo a empresa e até hoje muitos veem o Felipe Neto como um dos principais responsáveis pela situação toda mas continuando então o pessoal como eu falei tava numa fase nova sabe o público antigo não tava gostando muito disso porque realmente gostavam daquele personagem mas o canal tava crescendo como nunca 5 milhões de inscritos pessoal 6 milhões e depois de mudar o conteúdo dele bastante ele chegou a 7 milhões de inscritos e isso aí foi um marco realmente muito importante porque o não faz sentido ficava cada vez mais raro os outros tipos de conteúdo realmente tinham tomado conta do canal como por exemplo os desafios e tente não ri coisas envolvendo tags assim que é muito mais chin e também hype mas quando ele chegou aos 7 milhões de inscritos realmente essa mudança de conteúdo se firmou cara de uma vez por todas porque foi nessa marca aí que o Felipe Neto descoloriu o cabelo dele pela primeira vez basicamente se ele chegasse até 31 de dezembro pessoal de 2016 e ele tivesse com 7 milhões ele ia descolorir o cabelo era uma meta realmente sim super difícil que ele tinha colocado mas ele chegou mano na verdade até 50 dias antes da meta então sim mano a primeira platinada a gente nunca esquece parece que ele gostou de como ficou o cabelo dele também de ganhar inscritos né e decidiu também que caso o canal chegasse a 8 milhões de inscritos até 31 de janeiro de 2017 ele pintaria mais uma vez outra cor caso não chegasse beleza acabou isso mas número não é tudo eu prometo que se amanhã eu cair de 1 milhão de visualizações por vídeo pra 50 mil eu ainda vou estar aqui o que me motiva não são os números é ter vocês do meu lado que fofinho mano parece até político né tô brincando mano também amo vocês esse vídeo aqui mano bater 500 mil likes eu também pinto meu cabelo velho como eu não quero pintar meu cabelo cara 500 mil likes é impossível isso aí deu início a nova fase que nossa cara gerou realmente muita repercussão de cabelo colorido do Felipe Neto a cada 1 milhão de inscritos né pessoal ele trocava de cabelo isso que ele fez realmente trocar de conteúdo o cara foi um caminho muito legal vocês não tem noção hoje em dia se tu falar um palavrão nos teus vídeos cara o teu vídeo é literalmente desmonetizado e tu não ganha dinheiro com ele ele nunca mesmo iria sobreviver atualmente cara com o personagem antigo outra estratégia que ele usou além de pintar o cabelo a cada 1 milhão de inscritos e criar essa curiosidade né pessoal de novo cabelo e tal ele também começou a criar desafios assim pros inscritos dele converterem haters do canal e trazerem cada vez mais inscritos e isso aí deu muito resultado mas se por um lado isso aí era realmente muito efetivo sabe números crescendo por outro muitas pessoas detestaram essa estratégia e começaram a considerar o Felipe cara um mendigo de inscritos porque supostamente ele tava ganhando inscritos porque as pessoas queriam ver o novo cabelo dele ou sendo convertidos assim de forma chata tá ligado e não necessariamente pelo conteúdo mas eu acho que não é bem assim ele só tava fazendo um marketing muito bom cara e é isso a doideira é que tipo não é como se tivesse dado certo isso aí deu absurdamente certo só em 2017 o cara ele pintou o cabelo 10 vezes significa que ele passou de 7 milhões de inscritos pra 17 milhões de inscritos em um ano cara que que é isso é tipo pegar o que ele produziu sabe durante todos esses anos e aumentar tipo absurdamente em só um ano cara meu deus que loucura é claro nesse momento realmente não existia mais não faz sentido o cara não existia de forma nenhuma e era só o Felipe ali o Felipe Neto que o pessoal tava conhecendo agora focado pro público realmente mais jovem algo que na teoria os adolescentes poderiam assistir com os pais com curiosidade desafios e talvez um clima mais leve nesse mesmo ano em 2017 ele começou a namorar com a Bruna Gomes também publicou o primeiro livrão dele pessoal e criou uma nova empresa chamada Take 4 Content e naquele ano cara isso aqui foi muito polêmico também ele foi morar na sua mansão pessoal na Netoland e pra falar mais sobre ela e o conteúdo ali pra frente a gente vai ter que realmente falar sobre o Lucas Neto eu vou fazer um vídeo exclusivo pro Lucas Neto assim como eu tô fazendo pro Felipe gente mas tem algumas coisas que é bem interessante a gente falar nesse vídeo aqui o Lucas Neto que obviamente o irmão do Felipe eu acho que todo mundo conhece ele é só ir em qualquer loja que tu vai ver algo do Lucas não tem como só que ele começou o canal dele de um jeito muito diferente lá atrás gente inspirado também não faz sentido pode ser que vocês não se lembram mas ele não era o Lucas Neto por assim dizer mas ele era o hater sincero ele fez bastante sucesso nesse período sim sendo hater sincero mas resumindo de uma forma absurda ele viu que era muito mais vantajoso fazer conteúdo pro público infantil e eu não tô falando de um público de adolescentes assim como o Felipe eu tô falando realmente de criança sabe ele tentou virar a xuxa dessa nova geração e eu acho que ele realmente conseguiu como eu falei é bem difícil entrar hoje em dia numa loja e não ver o boneco do Lucas Neto ou qualquer coisa cara com o nome dele e vendo o sucesso Lucas o Felipe tentou deixar o conteúdo ainda mais leve sabe pra que um público ainda mais novo pudesse acompanhar o canal e é claro que isso aí tanto na época como agora é realmente muito aceito pelo YouTube por conta da pressão nos anunciantes o YouTube quer que tu produza um conteúdo totalmente family friendly tá ligado pra família inteira e tudo mais e o Felipe e o Lucas Neto realmente surfavam muito nisso e quem iria imaginar né cara parece que o roteirista do mundo meio que é muito louco cara porque o Felipe Neto antes atrás que criticava cara absurdamente isso politicamente correto agora tava focando em produzir um conteúdo nada ofensivo pra surfar sabe na onda do novo algoritmo ali que tava transformando canais infantis pessoal num grande foco do YouTube e com isso vinha muitas novas oportunidades de fazer dinheiro o que leva a gente de volta pra Netoland que é essa mansão aqui comprada pelos irmãos Neto na verdade eles criaram um canal pessoal e a mansão meio que foi a atração principal no começo era um canal dos dois irmãos e se chamava canal Iene eu já tinha visto esse canal Iene não sabia o que significava mas é porque eu sou burro é basicamente canal Irmãos Neto tá ligado pra vocês terem noção aquele canal começou batendo recordes absurdos tipo em 24 horas ele pegou um milhão de inscritos e também teve a estreia ou a live a não ser que era mais assistida até então no momento do YouTube Brasil o primeiro vídeo do canal foi esse aqui que era o Felipe mostrando a nova mansão que ele ia morar com o Lucas e é bem interessante cara emocionante porque o Lucas não sabia que ia morar naquela casa enorme sabe ele pensava que era basicamente um apartamento mas o Felipe fez uma surpresa pra ele tá pronto? tá pronto? deixa eu ver só um tapinha pra ficar de perto só pra aquecer ah não o Lucas eu tô protegido cego você acertou? isso aí vai muito cara mas não era isso que eu queria mostrar não isso garoto eu vou tirar a sua venda e no momento que eu tirar a sua venda você pode se virar e conhecer sua nova casa o muro vira essa é a casa verdadeira casa dos irmãos netos o lugar onde você vai morar daqui pra frente maluco cara tá no teu sofá ali a cama do geek cara eu ia falar assim você tá trolando eu só acredito se eu visse as minhas coisas tudo meu ali cara essa é a nossa nova casa e é onde vocês que estão assistindo vão acompanhar os nossos próximos passos e o apartamento cara o apartamento era tudo mentira cara foi só pra você achar que a gente tava indo pra um apartamento quando na verdade eu tava pegando essa casa aqui pra gente tudo escondido e todo mundo participou da trollagem todo mundo participou da mentira pra poder enganar você e poder fazer esse momento especial eles tão vindo nessa casa além de ser uma surpresa pro Lucas a produção também fez uma surpresa pros dois antes de qualquer coisa você fez uma surpresa pro Lucas mas a gente preparou uma pra vocês dois vem pra cá preparou uma surpresa pra nós dois não já tá bom não gente eu só queria só um parêntese só que eu queria mostrar que a gente tem uma uma jacuzzi do lado da piscina sério mano essa casa aí tem tudo cara sauna, piscina ainda absurda cinema é utopia assim tá ligado e a surpresa que o Bruno fez ali era mostrar algumas fotos do Lucas e do Felipe Neto quando crianças e é bem legal ver isso porque eles realmente saíram do nada nossa mano eu passo muita vergonha alheia com esse negócio de foco e rebuliço meu Deus do céu sim o Lucas Neto tava completamente no personagem ali tudo bem que eu acho que era tanta felicidade que eu imagino que nem precisava ter personagem nenhum mano tu vai morar numa mansão eu acho até engraçado como era o cinema da casa ali gente antigamente hoje em dia o Felipe Neto ainda mora nessa casa e tá tudo reformado o cinema tá muito absurdo no final eles assistiram um videozinho ali que a produção fez pra ele super fofo o segundo vídeo foi mostrando a mansão ali porque eles não mostraram no primeiro vídeo eu achei algo super interessante nesse vídeo aí pessoal que eu tinha achado que o Felipe ainda não tinha cumprido se um dia o canal pegar 15 milhões de inscritos eu vou dar um jeito de pular daqui na piscina como eu não sei mas eu vou dar um jeito eu ia cobrar pra ele cumprir isso aí mas vocês acreditam mano que ele realmente cumpriu? ele realmente desceu o derrapé o cara do telhado da casa tá descendo ai meu Deus eu tô com medo tchau pode ser mais devagar tá se quiser joga ele na piscina para não tem que jogar piscina não balança ele pra piscina não eu estou eu estou microfonado eu estou microfonado tô chegando acabou o perigo mãe já pode ver o vídeo minha mãe deve ter pulado esse pedaço todo do vídeo coitada posso voltar pra terra ai peraí querido ou seja se eu tô falando do futuro aqui 15 milhões de inscritos pessoal é claro que o canal deu certo entretanto como sempre polêmicas envolvendo esse canal vamos falar sobre isso após a compra da mansão pessoal e da criação desse canal eles criaram olha só um sorteio que foi criticado por muitas pessoas que era em relação as crianças irem visitar essa mansão deles basicamente pra participar desse sorteio aí as crianças ou adolescentes né quem fosse participar tinha que ligar pra esse número aqui mas obviamente não é só ligar e pronto mano acabou também tinha que pagar 4 reais pela ligação mais uns impostos que certamente dava mais de 5 reais no total por cada ligação então imagina tu falar isso pra milhares milhões de crianças liguem pra esse número aqui cara que vocês vão ter a chance de conhecer o ídolo de vocês o Felipe Neto e o Lucas Neto e na mansão absurda cara se divertir na piscina com um monte de brinquedo cara sei lá o que e não só isso mas também ir pra Disney sim quem ganhasse ainda o campeonatinho que eles iam fazer dentro da mansão ainda poderia ir pra Disney é claro sem dúvidas mano eu ligaria 100 vezes e muitas pessoas criticaram isso aí porque tipo pô criança tá ligado na teoria iriam ligar muitas vezes sem os pais saberem entretanto vocês sabem que isso aí seria completamente ilegal se eles simplesmente fizessem assim na maluquice o próprio Felipe falou no Twitter que o sorteio era registrado e controlado pela Sul-Americana e também vinculado a Loteria Federal ou seja dentro da lei completamente eles estavam no primeiro vídeo que eu vi dele anunciando essa promoção sinceramente eu não gostei muito porque ele falou isso aqui olha só na minha opinião parecia que dava a entender tipo depois que tu gastava os créditos os cara dos teus pais começa a ligar ainda pelo residencial que nem maluco e gasta um monte de dinheiro tá ligado mas na realidade gente aparentemente não era bem assim porque ele esclareceu falando que no máximo dava pra ligar 10 vezes tudo bem que ele falou pra ligar por outro telefone ali né mas beleza e também ele falou que davam vários avisos assim falando que menores de idade precisavam de autorização dos pais pra ligar tu realmente o cara não podia ligar sem autorização quer dizer podia se fosse um menino malvadinho né mas o Felipe realmente falava pra ter autorização ele também falou que sempre teria aquele discurso de pessoas falando tipo ah mas e se uma criança ligar sem o pai saber ele falou que sempre teve coisas assim como por exemplo num bom de companhia e isso é fato sabe depende bastante da educação da criança do tratamento ali dela saber que isso não é certo sem os pais saberem mas é claro que também cara tu não pode contar com a sensatez de uma criança mesmo com uma educação absurda ela pode ver o youtuber dela favorito ali mano e participar com vários telefonemas e tal bom é doideira né não é algo que vai ser culpa do Felipe assim cara diretamente ou do Lucas mas sim é algo que acontece e eu acho que não tem como tu controlar talvez e como isso aí tava dando muito reboliço na internet ele falou sobre em um vídeo ali com o Lucas né o ponto que que foi o que os haters né aquela galera que odeia tudo o tempo inteiro usaram pra tentar atacar a promoção e que sim a gente viu e não tem porquê a gente não falar sobre o assunto porque é tão é tão fácil de rebater é tão ridículo é tão ridícula a argumentação dessa galera que fica muito fácil vir aqui explicar pra vocês exatamente o que que aconteceu qual foi o argumento primeiro dizer que o nosso público é todo de crianças é uma mentira afinal de contas o meu público do meu canal por exemplo ele tem muito mais gente acima dos 16 anos do que abaixo isso é só uma uma constatação só o primeiro ponto segundo ponto mesmo se fossem apenas crianças o que a gente fez foi absolutamente legal e principalmente não teve nada de antiético porque a take 4 content que é a empresa principal por trás de tudo isso né que cuida da nossa carreira cuida de tudo que a gente cria e produz ela não pode se responsabilizar pelo relacionamento pai e filho tá esse é o primeiro ponto a gente não pode ser responsabilizado pelo que uma criança faz e isso aí tudo pessoal foi em agosto entretanto no final do ano a Conar que o Conselho Nacional de autorregulamentação publicitária nossa que nome enorme eles recomendaram a suspensão do vídeo do Felipe Neto por conta de aparentemente três pontos o primeiro era que as regras sobre a promoção não ficaram muito claras o segundo era que o vídeo não deixava explícito que se tratava de uma propaganda e o terceiro é que havia apelo imperativo de consumo a menores de idade o interessante é que provavelmente quem fez essa denúncia aí pessoal ao Conar na verdade foi um youtuber e esse youtuber se chama Rogério Betim o Rogério meio que tem um canal que na teoria é pra proteger as pessoas de golpes e fraudes ele fez muito vídeo sobre o Felipe Neto algumas pessoas achavam que ele tava fazendo meio que uma perseguição sabe outras pessoas achavam que ele tinha razão era bem dividido ele chegou até mesmo fazer uma live pessoal ligando pra essa promoção do Felipe Neto aí e ele falou que ligou mais de 30 vezes e que sim foram cobradas mais de 10 ligações diferente do que o Felipe falou depois ele chegou mesmo até mostrar os e-mails que ele trocou com o Conar pessoal porque sim ele realmente fez a denúncia eu não vi mais o Felipe se pronunciando sobre nada disso eu acho que o que ele poderia fazer é basicamente deixar o vídeo no ar ou recorrer pra Conar ou simplesmente privar o vídeo e como o vídeo atualmente tá privado então eu acho que essa foi realmente a escolha dele e ele fez isso no mesmo ano lá mas no geral isso aí não foi um grande problema pros irmãos não pessoal o canal continuava crescendo horrores tanto que eu falei cara hoje em dia o canal é enorme mas sim sempre tinha um problema ali o outro cara sempre muitos youtubers criticando eles eu acho que em relação a youtubers criticados mano e farpas o Felipe Neto com certeza é o top 1 tá ligado é só pra eu entrar no 30 News e ver que tipo mano eu acho que se passa 70% dos vídeos do 30 News é sobre o Felipe Neto algo muito hilário cara ao mesmo tempo não muito feliz pro Felipe cara que aconteceu foi que sim descobriram o endereço cara da super mansão do Felipe Neto ali e foi um monte de crianças gente lá pra frente começaram a gritar e eles foram de vários grupos sabe vários dias e ficaram gritando na casa dele cara esperando que ele fosse lá atender e tudo mais galera não sei se tá dando pra ouvir não se preocupa cara cara com certeza mesmo tá dando pra ouvir tá isso o dia inteiro o dia inteiro eu não sei mais o que fazer as crianças tão descobrindo o endereço aqui e elas não tocam a campainha porque a segurança proíbe só que elas ficam ali do lado de fora berrando o dia inteiro eu não sei como agir e aí tão berrando lá fora eu tô aqui há duas horas vem aqui tirar foto gente ninguém consegue entender que isso é errado a gente tá dentro de casa por favor galera eu já falei isso antes mas eu preciso repetir porque não adiantou quando a gente tá do lado de fora de casa quando a gente tá na rua a gente sempre vai tratar vocês com todo amor carinho tirar foto fazer tudo mas quando a gente tá dentro de casa por favor não não e assim a gente não vai sair pra atender porque se a gente fizer isso com uma pessoa da gente sair de casa pra ir atender lá fora essa pessoa vai contar pra todas as outras e esses grupos que tão vindo aqui todos os dias vão se multiplicar por 50 e é claro que o Felipe tinha razão sabe isso aí não era legal e pô mano ele mora em condomínio fechado será que as crianças estavam invadindo um condomínio pra ir lá incomodar ele cara ou eram só crianças do condomínio tá ligado naquele ano também ele ajudou bastante a aumentar as doações pra campanha no agasalho mas eu vou focar na filantropia do Felipe Neto um pouco mais tarde é bem importante mesmo a gente mencionar que ele tentou criar um aplicativo assim próprio gente pra não depender tanto do YouTube mas não deu certo acontece que no começo desse ano aí o Felipe Neto não tava muito feliz com o YouTube inclusive ele postou um vídeo chamado YouTube Mente e eu acho isso muito louco porque tipo se eu fizer um vídeo aqui cara falando que o YouTube mente pô mano utopiazinho aqui tá ligado que ninguém assiste a não ser as pessoas mais lindas do mundo eu posso fazer um vídeo falando que o YouTube mente porque provavelmente o YouTube não vai ver cara e não vai me sacanear tá ligado mas a gente tá falando o cara do Felipe Neto que já era um dos maiores influenciadores do Brasil então isso é muito diferente mais uma vez o YouTube mentiu já tá virando rotina já e eu nem acho que os funcionários mentem de propósito eu acho que eles são ensinados a mentir sem saberem que estão mentindo basicamente era sempre aquela coisa de sempre YouTube não entregando notificações queda de visualizações e tal se esse Felipe Neto aí cara viesse pra 2022 meus amigos iria acabar o mundo cara porque ele nunca mesmo iria tancar YouTube Shorts chegamos então em 2018 e vai vir muita coisa pela frente lembrando que se vocês estão gostando desse vídeo longo pessoal como é edição muito linda tamo junto David é apenas pessoal porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado e assim a gente consegue bancar tudo isso então eu realmente agradeço infinitamente pessoal a Rone Game que se vocês não sabem inclusive foi minha primeira patrocinadora cara lá no começo do canal a gente trabalha mais de um ano juntos e agora ela tá dando essa força nesse vídeo aqui também então na moral faz o download da Rone Game cara que tu vai ganhar um dinheirinho aqui assistindo o vídeo tu não vai ficar rico que nem o Felipe é sério mas tu vai juntar uma grana eu ouvi falar cara que até mesmo o Felipe Neto usa Rone Game hein mentira mano mas baixa aí continuando então 2018 se tu acha que é as tretas como sempre né pessoal treta 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 para 2017 tu tá muito errado porque em 2018 o Felipe fez algo horrível que sinceramente cara foi a pior coisa mesmo que ele fez até hoje mano que me faz olhar estranho até hoje é por isso que eu não gosto do Felipe Neto tá ligado mano porque ele fez algo que eu acho que deveria ser proibido eu não gosto de proibir nada mas isso aqui mano meu Deus ele passou dos limites e é claro que eu tô falando da música da Copa pessoal eu vou ser bem sincero com vocês por favor não me hateem mas só eu que não acho essa música tão ruim mano é uma daquelas músicas que quando mais tu ouve assim mesmo não sendo muito boa quando lança ela vai melhorando cara porque faz parte da história tá ligado e infelizmente cara o Felipe perivou esse vídeo do canal dele e pô na moral Felipe sério tinha que deixar no ar cara porque mesmo sendo meio cringe talvez é a tua história mano e quando a nossa luta é verdadeira empunhamos a bandeira e botamos fé no coração obviamente essa vergonha alheia aí não foi capaz de reparar o crescimento absurdo do Felipe mas tinha algo sim pessoal que tava tentando impedir esse crescimento que eram na verdade os portais da notícia em março de 2017 o Felipe tinha feito um vídeo pessoal sobre o Piripai e nesse vídeo o Piripai tava sendo cancelado pela velha mídia velha mídia tipo jornal e tal sabe tava inventando mentiras pessoal sobre ele tirando coisas de contexto o Felipe mostrou nesse vídeo aí pessoal que as assinaturas e também o grau de confiança de jornais e derivados tava caindo pessoal ano após ano e de certa forma tinha um grande culpado por isso a nova mídia ou seja a internet os youtubers o youtube e o que eles começaram a fazer foi sim atacar o Piripai pra descredibilizar o youtube tá ligado acontece que o Felipe falou isso aqui quanto maior for o desespero dos veículos de comunicação em conseguir audiência maiores nós youtubers seremos vistos como um alvo mas o que poderia significar se isso que o Wall Street Journal fez com o Piripai tivesse sido feito por um grande veículo brasileiro comigo ou com outro youtuber nós no Brasil somos um reflexo do que acontece nos Estados Unidos então podem ter certeza absoluta esse tempo tá chegando pra gente nós vamos virar alvo da velha mídia lembrem desse vídeo pelos próximos 10 anos lembrem dessas palavras quando eu estiver como alvo como deve acontecer quando a Kéfera estiver quando o Whindersson estiver quando qualquer um estiver isso não nos torna imunes a fazer ou falar se nós estivermos errados não fiquem do nosso lado mas o que eu quero pedir é ouçam o nosso lado escutem o que a gente tem a dizer como vocês podem prever sim isso aí aconteceu de fato o Felipe estava certo algumas matérias saíram como essa aqui do Estadão não adianta a luta diária para educar os nossos filhos se eles assistem ao Felipe Neto nossa mano que horror tá ligado parece que o Felipe fazia algo horrível pelo amor de Deus Estadão o Globo pais questionam o youtuber que estimula o conteúdo de comida trash trash é basicamente comida horrível lixo tá ligado foi então que depois de algumas matérias pessoal o Felipe fez esse vídeo aqui resposta de Felipe Neto à imprensa foi meio que dizendo que na verdade estavam sendo sensacionalistas e que jornalistas mal intencionados decidiram reviver vídeos antigos do Felipe Neto e do Lucas inventando mentiras para instaurar o medo nos pais e dizer que os canais dos irmãos netos são impróprios para crianças resumindo esse vídeo dizia bastante que a balança não estava equilibrada que eles estavam sendo julgados sem realmente olhar o lado bom também que essas matérias aí por exemplo não falavam dos vídeos educativos do Lucas do alerta em relação à depressão que o Felipe sempre falou também na matéria do Lucas Neto literalmente foi só um pai consultado o cara para fazer toda aquela matéria dá para dizer que isso é bastante errado porque um pai não define todos os pais né é bem clickbait talvez maldoso mal intencionado ainda mais que naquele momento eles estavam literalmente cara lotando um monte de teatros de crianças acompanhadas é claro dos seus pais pode ser mano é claro que alguns pais não gostavam muita gente assiste cara alguns não vão gostar mas eu não diria que era a maioria não eles também mentiam que o Felipe Neto falava palavrão quando na verdade já fazia mais de 250 vídeos que ele não falava nenhum palavrão e os vídeos antigos que ele falava pessoal já estavam sinalizados com mais 13 anos ou mais 18 anos para a criança ou também ali para os pais saberem cara direitinho que o filho está assistindo no final desse vídeo eu lhe irei dizer que o objetivo de tudo não era atacar os irmãos netos e sim o YouTube porque era o YouTube que estava fazendo essa mídia antiga assim por dizer entrar em decadência olha só os irmãos netos também fazem um convite aos pais vejam alguns vídeos junto com seus filhos tem entretenimento para todas as idades eles também falam que é possível mesmo até os pais virarem fãs o que sinceramente o cara já digo que certamente aconteceu mesmo hoje em dia nas lives do Felipe Neto no YouTube ou até mesmo em outras redes sociais a gente encontra muitos pais que realmente cara os filhos assistiam e acabaram gostando do Felipe sabe acompanhando ele em 2018 como vocês devem imaginar pessoal teve muita política mas como eu falei cara eu vou dedicar um capítulo especial para isso só para não acharem que eu não estou falando sobre tá ligado e isso aqui mano eu não sabia mesmo em 2018 o Felipe também participou de um filme chamado Tudo por um Popstar que a Mel Maia, a Maísa e a Clara Castanha também atuaram juntos o nome do personagem dele pessoal era Billy Baldi olha isso aqui porque ele é a melhor música de todos os tempos nem a mãe dele é só isso tudo por um Popstar 11 de outubro nos cinemas sinceramente eu não estou muito afim de assistir não viu lá em novembro de 2017 o Felipe e o Luca juntos tinham anunciado pela primeira vez o pessoal queriam abrir uma sede de quiosques de coxinhas e eles de fato abriram o primeiro foi lá no shopping da Tijuca no Rio de Janeiro a ideia basicamente era abrir mais uma unidade até o final do ano e mais 30 unidades até terminar 2019 a ideia realmente era fantástica até porque eles são muito influentes basicamente vendiam pacotes de 8 mini coxinhas com esses sabores que estavam aí na tela tinha até coxinha doce mano que delícia nossa nunca comi coxinha doce imagina só cara o Felipe Neto já era muito influente o Lucas Neto então o cara que gravava sobre comida ainda mais pra criança todo mundo queria comer isso aí cara meu Deus eu gostaria de comer e essa empresa deles fez parceria com o Botafogo e foi a primeira vez pessoal que um youtuber patrocinou um time de futebol isso aí cara foi realmente incrível eles botaram a logo deles que é essa aqui que é meio que os dois formato a coxinha mas os dois ainda né na camiseta do Botafogo como vocês devem imaginar pessoal a busca das crianças pessoal por camisetas do Botafogo subiram tipo 500% em dois dias e o número de inscritos também do Botafogo pessoal até dobrou algo bem interessante mesmo é que essa relação entre os netos e Botafogo foi até mesmo estudada por faculdade de comunicação e eu fico imaginando a felicidade do Felipe em patrocinar o time dele que ele sempre torceu desde criancinha tá ligado no dia 2 de fevereiro de 2018 pessoal mais novas duas unidades foram abertas e eles também estavam renovando o contrato com o Botafogo de parceria vários quiosquinhos começaram a ser abertos o pessoal parecia que tava prosperando né não tinha como não prosperar na verdade entretanto mano entretanto em 2019 aconteceu uma coisa que ninguém tava esperando que fez a netos terminar completamente do nada é meio estranho e bem aleatório que sim pessoal o Felipe virou vegetariano então ele decidiu fechar tudo o cara também perdeu um monte de contratos certamente perdeu um monte de dinheiro de investimento e isso é realmente muito loucura tá ligado ele parou de comer carne ok isso é muito legal mesmo ainda mais com a influência que ele tem mas daí ele resolveu fechar tudo mano meu Deus todos os negócios dele eu fico imaginando o Lucas Neto que tava com ele nisso tudo tipo mano tava dando certo cara o que que tu tá fazendo se falar que ele não ficou bravo mentiu mas o bom é que ele já tem dinheiro infinito então foda-se né e o Felipe postou isso aqui anuncia que os quiosques de coxinhas da marca neto serão fechados não foi uma decisão fácil nossa mano imagino mesmo mas está alinhada com o que defendo eu acredito que o mundo só melhora quando aqueles que detêm o poder econômico abrem mão de alguns lucros em prol do planeta eu concordo com isso aí Felipe então meu pixa na tela aí tá bom só pra testar uma coisa tô brincando a Paola Carosella do Masterchef gente até perguntou se tinha possibilidade dele continuar vendendo sabe só que entretanto coisas veganas mas o Fini falou que ele ia abrir um outro negócio e que esse outro negócio seria melhor ainda e eu fico pensando que realmente cara coxinha vegana eu acho que realmente ia bombar muito ainda mais com a influência que o Felipe Neto tem tipo ia transformar muito mesmo as pessoas pra perceberem que não é só com carne cara que você pode comer bem certamente o Felipe foi bastante influenciado pela amiga lá que trabalha com ele Samanta que se não me engano ela é vegana já faz bastante tempo na maioria dos vídeos que ele ia comer alguma coisa sabe ela sempre ficava tenteando assim pra que ele provasse algo vegetariano vegano e no fim eu acho que ela conseguiu e que é bem legal aparentemente o Subway também patrocinava ele só que como ele virou vegetariano né não fazia muito sentido então aparentemente ele parou de fechar com eles e que eu saiba ele não abriu nada em relação a alimentos veganos ou vegetarianos ainda no futuro mas esse também teve um outro rompimento com o Felipe ele gente em agosto daquele mesmo ano ele também saiu da própria empresa de curadoria digital que eu falei a Take 4 Content e levou embora ali consigo pessoal mais alguns sócios como o João Pedro e o Lucas Neto só que o trio não ficou parado não a saída deles marcou o nascimento de uma nova empresa chamada Play9 ou Play9 focada em questão de canais e produção de conteúdo multiplataforma e vou falar pra vocês que isso aí fez um sucesso mano hoje em dia Jesus não tem um criador grande cara que não faça parte disso aí os irmãos Neto cada vez mais começavam a gravar menos vídeos juntos sabe o que por consequência fez o canal deles lá ficar completamente parado então eles encontraram uma solução pra manter aquele canal funcionando que basicamente foi contratar uma equipe pra realmente só focar pra aquele canal que é gravar vídeos pra ele o que deu certo em partes obviamente o público prefere muito mais eles juntos mas o canal já tá com 16 milhões inscritos no ano de 2019 o Felipe também publicou dois livros e conseguiu atingir uma marca incrível como o segundo youtuber mais visto do mundo atrás somente é claro o pessoal do PewDiePie em número de views se a gente é claro não contar com as empresas como por exemplo o T-Series que faz vídeo pro youtuber né tô falando realmente do youtuber criador cara um cara ali criando enfim uma curiosidade aleatória mano sabia que o MrBeast acabou de passar o PewDiePie quando eu tô gravando esse vídeo foi literalmente uns dois dias atrás eu acho mas é bem louco pensar que o PewDiePie cara não é mais o maior youtuber do mundo que loucura né mas apesar do Felipe conseguir essa marca fantástica pessoal eu não tenho muito o que falar sobre o conteúdo dele o fato é que em 2019 seguiu meio que um padrão de criação de conteúdo em escala assim quase industrial com vídeos diários até mesmo quase duas vezes por dia o que ajudou ele a atingir obviamente a marca segundo o maior youtuber mais visto aí do mundo mas ao mesmo tempo tem pouca coisa que a gente pode falar sobre realmente o conteúdo que ele tava produzindo que era mais focado em react cara de desafio e jogos eu realmente gostava bastante desse conteúdo aí porque era bem leve sabe eu sei que eu já falei um milhão de vezes mano que eu vou dedicar um capítulo especial pra política mas eu preciso falar sobre isso antes porque eu acho que é uma das coisas mais incríveis na minha opinião que o Felipe fez até hoje o dia em que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro decidiu por um devaneio por uma loucura dele que um beijo entre dois homens deve ser enquadrado como pornografia o prefeito ia censurar todos os livros LGBT só na Bienal do Livro que é basicamente um evento onde tem muitos livros a vendas autores e tudo mais e todo mundo sabe que um beijo assim cara não é algo pornográfico não é algo mais 18 em todas as novelas da Globo cara em qualquer lugar a gente vê muitas coisas piores o que um beijo né eles queriam censurar qualquer livro que continham qualquer afeto entre pessoas LGBT tudo isso aconteceu porque o Crivella viu esse beijo em uma única página de uma HQ dos Vingadores nunca incomodou o prefeito que as HQs historicamente tenham cenas de violência sangue guerra tiro porrada bomba isso não importa só o que importa só o que incomoda é o amor entre pessoas do mesmo sexo como uma afronta isso tentando impedir essa censura Felipe fez algo incrível ele comprou todos os livros que tinham qualquer coisa relacionada a LGBT e distribuiu todos enrolados em saco preto dizendo isso aqui este livro é impróprio para pessoas atrasadas retrógradas e preconceituosas Felipe Neto agradece sua luta pelo amor pela inclusão e pela diversidade mano isso aí foi muito legal as pessoas fizeram filas e mais filas lá pra pegar os livros cada pessoa podia pegar só um e foi mais de 14 mil livros que provavelmente caras seriam censurados mas eles foram doados graças ao Felipe Neto eu não consigo imaginar quanto que ele gastou nisso se cada livro tivesse valor de 30 reais já quase meio milhão de reais mas isso aí realmente trouxe muito valor pra ele como pessoa e também pra democracia aqueles livros realmente não poderiam ser censurados desse jeito nenhum Felipe é um grande leitor também pessoal ele sempre posta stories lendo e eu gostaria muito mesmo que ele tivesse um Scooby que é tipo uma rede social de leitura cara faz a boa aí Felipe na moral 2019 pessoal algumas mudanças importantes como o fim da era do cabelo colorido pelo menos por enquanto e uma participação bem maior da equipe dele o Bruno era uma participação quase constante no canal dele já fazia bastante tempo dá pra dizer que talvez ele tenha sido o melhor amigo do Felipe cara fiel escudeiro durante essa jornada toda e mano glow up do Bruno cara inclusive meus amigos mas em 2019 isso da equipe começou a expandir cada vez mais com a presença da Samanta da Vi do Vim e outros vários funcionários ali começaram a se tornar cada vez mais importantes ao longo dos próximos anos o que em proporção quanto mais aparecia a equipe ali menos apareceu o Lucas Neto porque o Felipe não tava mais focando tanto assim no lado tão infantil sabe e essa seria uma tendência que ele ia se firmar no ano de 2020 um ano que a gente podia pensar que poderia acabar totalmente o canal do Felipe porque ele tava dependendo cada vez mais da interação com os membros da equipe entretanto apareceu a pandemia né pessoal que impedia que esse tipo de gravação aí pudesse acontecer por causa do lockdown e é muito estranho pensar que a pandemia realmente existiu realmente aconteceu tudo bem que não acabou ainda sabe mas é um sentimento muito estranho mas o que a gente viu na prática pessoal não foi a morte do canal mas sim o início de uma nova fase que pessoalmente eu considero muito interessante porque o Felipe e o pessoal começam a jogar Minecraft mano seguindo a tendência lá que o Piripai já tinha começado na gringa que trouxe o jogo de volta mano totalmente pro hype mesmo com o jogo sempre estando muito popular né gente é Minecraft pelo amor de Deus e eu acho que o Felipe nunca mesmo prevê o quanto que essa série realmente daria certo o público ficou completamente apaixonado por esse tipo de conteúdo aí a ponto até daqui talvez seja algo um pouco negativo isso mas perdeu um pouco o interesse em outros quadros do canal eles realmente o cara queriam muito Minecraft tá ligado até porque depois de um tempo virou não só Minecraft mas também Mine como narrativa assim com história sabe vilão e tudo mais que na verdade a gente pode dizer que um dos vilões aí da série foi o A-Mine pessoal é que o Felipe foi bem criativo nisso aí hein polêmicas esse tipo de conteúdo é realmente muito nostálgico pra quem cresceu o cara assistindo o YouTube até porque se tu era uma criança cara lá em 2012 2013 com certeza quem tu acompanhava não era o Felipe Neto não faz sentido mas sim o YouTuber de Minecraft e eu acho que essa nostalgia era bastante importante nesse momento que o mundo tava passando por isso sabe num momento tão ruim e o Brasil especial o cara que tava sofrendo muito mesmo com essa doença é interessante pensar que daqui a alguns anos as crianças que vão ser adultos o cara vão pensar tipo caramba eu assisti o Felipe Neto jogando Minezinho gente durante aquela época que o mundo tava muito zoado eu acho que isso aí deve dar um amorzinho no coração legal né mas não foi só com Minecraft que o Felipe conseguiu passar esse conforto aí pro público a verdade é que além dessas gameplays pessoal ele também se dedicava a fazer bastante lives e vários jogos principalmente o Among Us que tava muito em alta também e eu acho que o destaque daquelas lives realmente era bastante a equipe interagindo entre si era muito legal ver esse grupo de contratados mas eram amigos tá ligado? jogando ali com ele cara era muito legal e como 2020 foi o ano da eleição o Felipe até mesmo levou pessoas ali cara que estavam concorrendo à eleição pra jogarem Among Us cara com os amigos que loucura bom eu falei que realmente a saga de Minecraft do Felipe Neto tava fazendo muito sucesso e mano o final da série pessoal foi gravado em live e com isso ele bateu recorde de espectadores simultâneos pessoal em uma live de entretenimento no Brasil com mais de 600 mil pessoas simultaneamente assistindo a live que loucura o que foi suficiente não só pra quebrar recordes ali do YouTube mas também pra superar alguns canais de televisão cara segundo o Ibope com todos esses feitos aí o Felipe entrou em 2021 pessoal com tudo o público tava bastante engajado e a primeira temporada da saga da E-Mind ele tinha sido realmente um sucesso e deixado no ar que a segunda temporada do cara seria ainda maior e o Felipe tava realmente se afirmando como um streamer cara muito forte dentro do YouTube o que é muito interessante porque geralmente a gente não vê nenhum canal no YouTube realmente fazendo live tá ligado ainda mais canal grande eu fico pensando se ele tinha algum tipo de contrato assim com o YouTube pra realmente valorizar as lives aqui dentro sabe mas eu não sei provavelmente eu não sei só que sim pessoal tinha um probleminha o Felipe tinha um público absurdamente fiel mas o sucesso da saga Minecraft pessoal foi grande demais ali pro canal e no hiato entre a primeira temporada e a segunda temporada uma parte significativa do público realmente só queria saber do retorno da saga mano não tavam malucos e isso aí ficou claro muito rápido e eu acho que dava um pouquinho de medo no Felipe em relação a tipo correr o risco de ficar nichado nesse tipo de conteúdo mas o Felipe sempre foi gigante no YouTube eu acho que ele sabia o que fazer nesse momento tá ligado mas será que criar uma saga de Minecraft foi um erro? será que ele estaria condenado a cair no limbo mano quando o jogo perdesse a popularidade de novo? porque acontece né o fato é que o Felipe começou a ter menos views nos outros vídeos só que é claro que é assim ele fazer menos views cara não significa que ele tá fazendo poucas views o público dele é muito fiel e absurdamente gigante que permite que ele faça coisas que outros youtubers não fazem tipo tirar férias ficar um mês sem postar gente pra tirar férias geralmente é tipo de coisa que realmente mata um canal no YouTube e só dele se sentir confortável pra fazer isso é realmente um sinal da fidelidade que ele tem com o público mano se eu ficar um dia sem postar aqui meu canal morreu tá ligado? bom mas depois do hiato e depois da pausa e depois das férias da segunda temporada da saga Minecraft o pessoal voltou com tudo e com toda essa vez até mesmo com a participação do Bruno e do Mosca que se tornaram extremamente populares também com o público quer dizer o Bruno meio que todo mundo conhecia ele também já tinha um canal dele então ele só ficou ainda mais popular as lives continuaram fazendo muito sucesso pessoal e no total foram cerca de 190 vídeos de Minecraft alguns vídeos gigantescos cara de horas então sim o Felipe realmente jogou muito Minecraft na vida dele nos últimos anos e somando as views de tudo isso aí cara meu Deus eu acho que ele pode comprar o Brasil e devolver pros índios mano em muitos aspectos 2021 também foi uma continuação de tendências assim que tinham começado lá em 2020 pro canal mas isso não é algo negativo é simplesmente tá ligado mano tá dando certo e vocês perceberam o pessoal que faz um tempinho já que eu parei de contar quantos inscritos que ele tem porque não fazia muito sentido ficar falando de milhão em milhão tá ligado o crescimento do Felipe realmente sempre se manteve muito alto e no final de 2021 ele alcança uma conquista cara que ele não tinha quase 10 anos ser o maior canal gente no YouTube Brasil ele tava lá embaixo mano mas falou que ia voltar e realmente mano o cara conseguiu tá ligado se tem uma coisa que ele sabe fazer mano mesmo é crescer dentro do YouTube mesmo ele sendo odiado por muita gente que talvez tem alguns comentários aí me xingando mano por eu não tá fazendo um vídeo falando mal sobre ele tá ligado e sendo visto por muitas pessoas como realmente um inimigo assim por conta da política o fato é que ele conseguiu vencer tudo isso aí cara e voltar ao topo do YouTube no Natal de 2021 o pessoal Felipe terminou o relacionamento dele com a Bruna Gomes depois de 5 anos e ele revelou que ele tava sofrendo novamente com a depressão aparentemente eles não terminaram muito bem não gente foi pelo telefone e tal é bem difícil falar sobre relacionamentos mas aparentemente os dois não ficaram muito bem depois a ex dele até mesmo entrou no Big Brothers lá de Portugal inclusive ela tá namorando outra pessoa então no fim eu acho que ela ficou bem e eu fico muito feliz por isso sabe que os dois tão bem agora aparentemente depois desse término aí cara o Felipe voltou as notícias por fazer algumas coisas bem diferentes tipo comprar mais de 60 mil reais em roupas de cama cara que loucura eu não consigo imaginar tipo deitar num negócio sem 60 mil reais será que é absurdamente confortável mano deve ser muito legal ah inclusive o Bruno fez uma trollagem lá no canal dele e ele deitou pelado cara nesse cobertor aí de 60 mil reais mano que loucura depois o Felipe viajou também para a Europa pessoal ele ficou preso em Paris porque ele tava doente e que horror mano que tristeza hein tava doentinho em Paris que peninha tô brincando cara isso aí realmente foi muito necessário pro Felipe porque antes dele fazer essa viagem ele tinha tentado viajar outra vez mas aparentemente antes de chegar no aeroporto ele tinha tido uma crise assim de ansiedade ou de pânico o que impediu ele de ter essas férias tá ligado mas depois ele conseguiu o cara ainda bem mas depois ele conseguiu e lá em Paris ele aproveitou gente que tava com os amigos e tal e ele resolveu gravar um vídeo na Switch mais cara da cidade que incrível cara imagina mais cara de Paris mano obviamente isso aí rendeu críticas como sempre tudo que ele faz rende alguma coisa mas então a gente chega finalmente no momento que é 2022 e a gente vai falar obviamente de política porque eu sinto que 2022 foi basicamente isso tá ligado principalmente pra vida do Felipe mano mudou completamente depois desse ano em relação a política em relação a tudo antes da gente ir pra esse capítulo extra mano eu queria dizer que sim mesmo o vídeo ficando bem longo o cara tentando falar sobre todas as coisas da forma mais detalhada possível é impossível trazer todas as informações sobre o Felipe Neto mano ou até mesmo um terço das tretas que ele se meteu esse vídeo aqui facilmente cara não sei nem quanto tempo que ele tá mas ele teria tipo 3 horas cara muito tranquilo tá ligado só que não tem como fazer um vídeo de 3 horas mano ninguém vai assistir então a gente tem que resumir pra ficar legalzinho tá ligado eu quis mais mostrar as coisas que eu lembro e que mais me marcaram mas então bora pra esse capítulo extra cara porque eu sei que agora a coisa vai ficar séria vai ser bem legal tá vamos lá Felipe Neto e o mundo político então pessoal algumas pessoas podem achar que o Felipe começou a se envolver com política só agora mas é claro que não na época do não faz sentido no auge das tensões que iam fazer o impeachment da Dilma o Felipe chegou até mesmo a fazer o não faz sentido sobre a Dilma e o PT mano sempre que eu falo PT eu lembro daquele meme lá tá ligado do cara chegando e falando e o PT hein e o Lula naquela época o Felipe xingava horrores mano e é claro ele fez a mesma coisa com a Dilma e vários partidos ali incluindo o PT e o PT hein basicamente era um vídeo assim vendo as promessas que a Dilma fez e não cumpriu como esse vídeo aí pessoal hoje em dia tá deletado eu tenho medinho nem mostrar aqui sabe porque vai que o Felipe fica bravo comigo e tenta castrar aqui o meu canal mas como eu tô mostrando o passado e o presente eu também vou mostrar que o Felipe mudou da ideia com o tempo e os motivos isso também e tal então eu acho que tá tranquilo né e a todos vocês que ainda acreditam no PT que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia a crise não existe isso é tudo mídia golpista vai se fuder burro você é burro ou é burro ou é corrupto tá recebendo dinheiro pra fazer isso de uma bolada vocês são um atraso pro Brasil um atraso pra todas as investigações pra todas as pessoas presas não há vergonha em mudar de ideia você votou no PT você votou na porra da Dilma você vestiu o 13 botou camiseta botou adesivo no carro não há vergonha em mudar de ideia agora pode assumir a merda que você fez e se mesmo assim você achar que tá certo que o PT é a solução desse país que eles não são corruptos isso tudo é parte de um golpe eu espero que você vá pra puta que te pariu porque eu não tenho uma paciência com essa merda não tô ficando velho vá pro caralho nossa senhora mano que doideira esse vídeo repercutiu muito mal é claro entre os eleitores e políticos ali do PT o Felipe já tinha muita influência já naquela época mas isso aí foi realmente só o começo durante muitos anos pessoal todos os vídeos e stories ou qualquer coisa assim que ele falava sobre política seja no personagem ou falando na moral como ele mesmo ele sempre fazia muitas críticas pessoal ao PT ao Lula a Dilma e é claro também vários outros partidos mas quando ele realmente falava especificamente sobre o PT mano Lula Dilma e tal dava pra sentir que ele tinha realmente um ódio talvez uma indignação assim que era de outro mundo foda-se um chimpanzé na presidência hoje seria melhor e é isso cadeia nesse corrupto chamado Lula nesse safado nesse ladrão nesse delinquente desgraçado que afundou o nosso país com isso é claro que também tem vários vídeos dele falando que jamais votarei no PT que queria ver o Lula preso comemorou também quando a Dilma sofreu impeachment que palavrinha difícil de falar viu mano enfim tem realmente vários vídeos dele assim que mostram esse passado agora falando sério agora falando sério o que que leva alguém a ter votado no PT numa boa eu queria muito porque eu não conheci ninguém ninguém que votou no PT no primeiro turno eu não conheci ninguém eu queria muito olhar nos olhos dessa pessoa e perguntar vem cá o que que você come o que que você bebe mano sério do que que tu te alimenta irmão como é que depois de todos esses anos de podridão na política comandada pelo PT e do Brasil ter ido pro fundo da lama você olha e fala quem vai tirar a gente dessa situação é o PT mesmo que se ele fosse contra o Lula é legal deixar claro que ele também nunca foi a favor do Bolsonaro é como se realmente naquela época ele não suportasse nenhum dos lados quando o Lula foi preso o Felipe tuitou o seguinte foi condenado em primeira instância foi condenado em segunda instância perdeu todos os recursos perdeu a habeas corpus no STF se você ver tudo isso e fica ao lado dele a lavagem cerebral foi absoluta nesse momento os petistas atacavam ele pessoal dizendo que ele era a coxinha que fazia parte da elite e que ele não entendia nada de política e da realidade social na época o Felipe rebatia basicamente falando que nunca levava assim em consideração de onde ele veio e como a gente já viu no vídeo inteiro ele realmente não nasceu rico de jeito nenhum Bolsonaro representa grande parte das coisas que eu acho que estão erradas no mundo tá grande parte só que por princípio eu não voto em corrupto então assim não existe votar em alguém corrupto não existe na minha concepção não existe então assim votar no Lula sobre qualquer hipótese contra qualquer candidato eu não voto você fala ah é o Lula contra o Gorila Malakias eu vou votar no Gorila embora o Bolsonaro represente muita coisa que eu discordo que eu sou que eu acho que tá errado no mundo se fosse ele contra o Lula eu acho que eu não teria escolha teria que votar nele nessa entrevista pessoal nessa época e mais de 5 anos atrás e uma suposição de Bolsonaro contra Lula ele falou que teria que votar no Bolsonaro entretanto a gente sabe que não foi o caso não existiu Bolsonaro contra Lula pessoal antes de 2022 no caso foi Bolsonaro contra Haddad e sim o Bolsonaro ganhou mas o Felipe votou no Haddad em 2018 o que é claro querendo ou não foi muito surpreendente seja a esquerda ou a direita que acompanhavam ele ninguém acreditou no momento ele criticou o PT durante anos e anos o pessoal ficou com bastante dúvidas em relação a quem votar nessa eleição mas ele falou que a opinião dele realmente virou pro lado do PT no dia que o Bolsonaro falou que iria varrer do mapa os vermelhos ele viu isso basicamente como uma ameaça à democracia e não podia ser conivente com o que poderia acontecer no país poucos dias antes da eleição então o pessoal falou que votaria no Haddad dá pra dizer que talvez a partir daí essa repulsa do Felipe em relação ao Lula e ao PT assim foram talvez diminuindo o Felipe independente do partido que tava no poder ele sempre tentou ser oposição aos políticos cobrar eles realmente e mostrar o que na cabeça dele ali sabe estavam fazendo de certo ou errado e eu concordo bastante com isso todos os políticos cara a gente tem que entender que são nossos funcionários assim e a gente tem que tratar eles como se realmente eles devessem pra gente porque eles devem mano nós não podemos ser marionetes de ninguém tá ligado essa é a realidade quando ele criticava o PT a Mano Lula a Dilma etc naquela época dá pra dizer que ele não tinha tantas retaliações entretanto no governo o Bolsonaro foi um pouquinho diferente com a mudança do conteúdo dele focando em público mais jovem como a gente já comentou o Twitter realmente se transformou no espaço onde ele realmente se expressava sabe politicamente tipo fazer a campanha contra o Bolsonaro ou lamentar a eleição dele ele criticou o governo no Twitter em muitos momentos o que transformou o Felipe muito alvo pra muita gente da direita ou extrema direita em 2019 um político federal chamado Carlos Jorge ou seja lá como que se pronuncia ele postou no Twitter dele pessoal que aquele horror que aconteceu lá no colégio de Suzano tinha sido diretamente influenciado pelo Felipe Neto cara na minha opinião isso não faz sentido nenhum tá ligado o Felipe sim processou esse deputado pessoal ele foi condenado pela justiça do Rio de Janeiro e teve que pagar 66 mil reais por danos morais aparentemente todo esse valor pessoal foi doado pelo Felipe Neto pro Instituto Marielle Franco as críticas ao governo Bolsonaro pessoal em 2019 continuaram sim e o Felipe revelou que estava sofrendo muitas ameaças frequentes de morte e que estava vivendo com uma segurança realmente pesadíssima ele e a família dele em 2020 o Felipe se tornava cada vez mais alvo de ataque porque ele estava se tornando realmente uma das maiores vozes contra o governo Bolsonaro e ele fez até mesmo um vídeo pro jornal New York Times que é um dos principais jornais do mundo ele argumentou na época que o Bolsonaro era o pior presidente durante o período que a gente estava vivendo que no caso era a pandemia ok for the moment we're only second in deaths but I'm certain that our leader Jair Bolsonaro is the worst covid president in the world Bolsonaro is a military man who has defended the use of torture under Brazil's dictatorship he then rose to presidentship using statements like this e obviamente como vocês devem imaginar a cara seguido das críticas constantes que ele já sofria isso aí não ficou nada barato os ataques ao youtuber Felipe Neto crítico do governo Jair Bolsonaro se intensificaram nos últimos dias pela internet e esta semana apoiadores do presidente ameaçaram youtuber na porta da casa dele em um condomínio no Rio de Janeiro um deles se identifica como Cavalieri de Otoni o guerreiro de Bolsonaro ele usou um carro de som para atacar o youtuber e gravou toda a ação vem de fora do nome quem vai ter comigo Cavalieri também esteve no ataque com fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal no dia 13 de junho Felipe Neto tem sido alvo de um ataque coordenado de fake news que o acusou de ser pedófilo o grupo falsificou o perfil dele em uma rede social e inseriu uma mensagem que ele nunca escreveu fazendo apologia à pedofilia a mensagem foi amplamente divulgada e a equipe do youtuber já identificou pelos sites de buscas que o nome dele acabou sendo associado a este tipo de crime Felipe Neto tem mais de 63 milhões de seguidores as agressões aumentaram desde que o jornal americano The New York Times publicou uma entrevista em que Felipe Neto classifica Bolsonaro como o pior presidente no combate à Covid-19 depois de sair depois de sair o Felipe participou de uma entrevista ele falou que ele não era um comunicador de política só que ele tava muito indignado mesmo pela situação a entrevistadora até perguntou se ele iria voltar a falar só de Minecraft por conta dessas ameaças aí pô o cara foi lá gritar na frente da casa dele né mano que que é isso e o Felipe respondeu basicamente que era impossível de se calar ainda mais sendo vítima daquilo tudo ninguém iria conseguir silenciar ele anteriormente ele já tinha ido no Roda Viva e se impulsionado mais uma vez contra o Bolsonaro e ele também foi em uma entrevista da UOL ele falou que perdeu dois contratos que juntos iria ganhar mais de 7 milhões de reais e certamente o nome dele foi riscado isso aí por conta realmente desse contra-governo nesse mesmo ano ele já tinha cobrado os influenciadores pessoal pra se pronunciarem ele falava que quem não se manifestasse basicamente seria cúmplice do fascismo então ele falou que deu um follow ou seja parou de seguir na gente todo mundo que ficou calado durante esse tempo todo e a quem continuava calado também obviamente falou que era uma cambada de covardes uma cambada de pessoas que estavam mais preocupadas com dinheiro seguidores e dinheiro do que com o futuro da pátria e assim muitos influenciadores acharam isso aí meio blé sabe porque eu diria que é muito mais fácil mesmo falar quando tu tá numa situação financeira assim cara absurdamente boa também eu acho que a gente pode pensar que não é todo influenciador que gosta de política ou que simplesmente quer se pronunciar sabe ninguém mesmo é obrigado não tem que haver um cancelamento sobre isso pelo amor de Deus porque muitas vezes tu vai se pronunciar assim cara independente do lado e tu vai acabar se estressando de qualquer jeito porque o Brasil é realmente muito dividido na política ainda mais se o cara é de entretenimento por exemplo ou o que for ele pode não ter muito tempo pra estudar o que tá acontecendo no momento pra realmente ver todas as questões sabe porque se a pessoa é uma influenciadora obviamente ela vai influenciar então tu realmente tem que saber do que que tu tá falando na época ele falou que preferia se cercar dos 70% que no caso seria um contra o Bolsonaro do que se calar tentando manter os 100% o que a gente viu que na realidade né gente não é bem assim já dando spoiler aí da eleição em 2022 cara não sei porque spoiler né todo mundo já viveu isso a eleição na verdade foi muito dividida tipo quase 50-50 não foi 70-30 não mas é aquela coisa também que a gente pode pensar diante de todas as ameaças que o Felipe tava sofrendo diante até a família dele como eu já falei eu acredito que a visão dele sobre tudo isso deve ser um pouco diferente talvez se nós estivéssemos na pele dele realmente iríamos cobrar posicionamentos das outras pessoas sabe 2021 começou gente como vocês já sabem o Felipe continuou com as críticas ao governo e até mesmo aumentou a intensidade tanto que em março ele foi intimado pela polícia civil do Rio de Janeiro porque supostamente ele cometeu crime previsto na segurança nacional o motivo é que ele chamou Bolsonaro de genocida é claro obviamente por conta da gestão dele lá em relação a pandemia uma pessoa que brincou bastante de perder processos contra o Felipe pessoal foi a Antônia Fontenelle ela literalmente mano sempre associou os irmãos netos a pedofilia sim exatamente isso que tu tá ouvindo mano caraca em razão disso difamação etc ela já perdeu muitos processos pessoal inclusive ela já foi até mesmo condenada a pena de um ano e nove meses de detenção em regime aberto e paga também um monte de indenização cara doideira Felipe Neto antes de 2022 cara sempre foi a pessoa que afrontava o governo contra o PT mano ele tacou muito pau lá contra o Bolsonaro exatamente a mesma coisa cada lado com as suas intensidades e pelos seus motivos mas em 2022 e finalmente Bolsonaro contra Lula de qual lado será que ele iria ficar? será que isso aí iria influenciar alguma coisa no rumo das eleições? eu diria pessoal que principalmente no segundo turno de verdade é bem provável que o Felipe Neto foi essencial cara pra vitória do Lula bora entender? no primeiro turno sim pessoal o Felipe fez campanha pro Lula sendo reagindo comentando os debates ah até mesmo indo em um evento presencial onde tava sim o Lula e a Dilma e como vocês devem imaginar deve ter sido uma sensação estranha sabe nesse evento pelo menos no início já que o Felipe tinha feito zilhões e zilhões de vídeos cara falando tudo que é coisa pra eles muito mal a Dilma eu tenho certeza disso não tenho a menor dúvida que eu realmente fiz muito mal a ela como pessoa como ser humano e ontem eu tive a oportunidade de encontrá-la e olhando nos olhos dela eu nunca tinha pedido desculpa publicamente porque eu queria pedir desculpa pra ela entendeu eu queria de fato pedir desculpa pra ela e eu tive essa oportunidade ontem e a Dilma poderia muito bem ter cagado e andado e eu não julgaria ela nem por um segundo se ela tivesse recebido o meu pedido de desculpas e tivesse falado tudo bem tá desculpado vai lá mas ela não fez isso ela realmente olhou nos meus olhos ela realmente me abraçou naquele momento e me ofereceu todo o carinho e amor que ela poderia oferecer e ela não tem nada a ganhar com isso porque a Dilma não é candidata a nada eu acho que independente de tu ser da esquerda ou da direita cara é importante reconhecer que isso aí que aconteceu sabe é bem legal porque atualmente o Felipe se arrepende do passado e ser uma pessoa tão famosa assim cara que muitas pessoas dizem que ele tem muito ego ele mesmo assim conseguiu ir lá tá ligado e se desculpar mano o cara cara é algo que deve ser bem difícil porque tu sempre se imagina assim sendo inteligente dono da razão e o próprio Felipe fala que todo o passado durante todos os vídeos dele parafraseando o que ele mesmo falou cara esses vídeos sendo burro é a punição maior por tudo que ele fez porque com muita internet vai ficar pra sempre na internet mas porque que o Felipe mudou tanto de opinião gente com o passar do tempo a partir do momento tipo defender a Dilma defender o Lula e tudo mais ele falou que ele foi muito influenciado mesmo por parte da família dele que na época a parte da família era realmente muito de PT e que meio que a cabeça dele foi feita pra realmente odiar esse lado e também que ele aceitou essa narrativa como a única e que realmente isso era o certo sei lá o que atualmente ele se arrepende desse passado algumas pessoas podem falar que isso é ser hipócrita que nossa sabe compartilhou vídeos no passado o cara falando mal e agora tá apoiando e é claro que eu acho isso pelo menos um argumento muito falho porque sim gente Felipe não é tão ser humano e no passado ele podia ter opiniões diferentes do que no presente pessoas da esquerda naturalmente podem virar de direita com o passar do tempo e vice-versa eu acho que mudar de opinião o cara não é ser hipócrita é talvez evoluir ficar sempre pensando e pensando e melhorando as próprias opiniões algumas pessoas até mesmo pensam que ele pode mudar de opinião novamente sabe depois de alguns anos e tipo ir contra o PT e eu penso tipo por que não né cara vai saber o que vai acontecer nos próximos anos também mas enfim primeiro turno sim o Lula ficou na frente mas o Marcelo Freixo que por exemplo o Felipe Neto apoiou a gente acabou perdendo no primeiro turno então o Felipe nesse momento provavelmente percebeu o cara que o Lula não tava tão forte quanto ele esperava até porque a ideia era realmente ganhar no primeiro turno e foi então agora o momento que eu acho que ele mais focou na política gente eu acredito que na vida dele inteira como ele já tinha muita influência e também entendia bastante sobre o algoritmo gente tem provavelmente todas as redes sociais ele começou a fazer vídeos curtos falando sobre política e principalmente desmentindo fake news cara que as pessoas acreditavam sobre o PT e o Lula e o PT hein isso aí teve um impacto gigantesco cara eu tenho certeza porque somando todas as redes sociais ele conseguiu mais de 200 milhões de views nesses vídeos imagina só cara um youtuber influenciador ter tanto impacto assim em uma eleição num país tão grande eu fico pensando esse tipo será que ele tivesse apoiado o Bolsonaro por exemplo ao invés do Lula e realmente tentado refutar a esquerda e tudo mais será que o Bolsonaro ganharia a eleição ou o Felipe Neto não é tão forte assim eu não sei ao mesmo tempo que o Felipe Neto fazia esses vídeos aí pessoal ele ainda postava vídeo no canal dele fazia lives e tudo mais e se mantinha muito ativo entretanto teve um momento que ele levou um strike no canal principal dele gente e ele não revelou muito bem o motivo mas é bem lógico tá pessoal algumas pessoas sem dúvida em relação a isso mas não ele não tomou strike por conta da eleição eu tenho certeza disso porque no youtube ele não se pronunciava muito em relação a isso sabe sim ele citava sobre o Bolsonaro e o Lula e tal mas ele não fazia vídeos focados nisso no youtube certamente o strike foi por alguma outra coisa e sim no final a pessoa ele conseguiu tanto o que ele queria o Lula realmente ganhou as eleições e em 2023 agora vai assumir a presidência eu tô muito feliz que finalmente acabou esse capítulo de política mano porque sinceramente eu nem queria falar de política aqui no canal tá ligado mas como eu tô falando sobre o Felipe Neto eu acho que seria muito estranho pra mim não falar tá ligado mas bora pro final do vídeo cara que tem algumas coisas muito importantes pra serem faladas e a gente chegou no fim mano que loucura eu contei muitas coisas pra vocês sobre o Felipe gente Felipe Neto e a maior parte das coisas foram realmente coisas que eu lembrava e eu fui relembrando pesquisando eu sou tipo um entusiasta do youtube sabe gente e descobri como que o Felipe fez pra se manter tanto tempo cara relevante na plataforma sendo várias vezes cara o maior canal do youtube eu sempre mesmo quis saber isso com mais detalhes e mesmo acompanhando ele conhecendo ele um pouquinho sabe eu nunca realmente tinha estudado a fundo a história dele e fazer esse vídeo realmente foi uma oportunidade de fazer isso e ainda trazer pra vocês é claro que teve muita coisa mesmo gente que eu não consegui comentar até porque olha mesmo o tamanho do vídeo se eu comentasse a cara realmente sobretudo o cara é tintim por tintim eu acho que nem eu mesmo iria assistir meu próprio vídeo tá ligado teve algumas coisas polêmicas que eu não citei como por exemplo o processo que o Felipe Neto perdeu pra youtube a carta aberta do pulado full as brigas com o Castanhari que depois se resolveram e também o Nicolas Ferreira alguns anos atrás soltando um vídeo sobre o Felipe Neto e depois nas eleições eles brigando por política e tudo mais enfim é muita coisa vou confessar pra vocês cara a minha ideia era postar esse vídeo aqui gente antes das eleições e nem mesmo comentar muita coisa sobre política tá ligado só o básico mas acabou que cada vez o vídeo ficava maior e mais demorado pra ser produzido o que fez atrasar a postagem então eu tinha que comentar sobre a maldita política mas no geral mesmo eu amei fazer esse vídeo gente conhecer o Felipe Neto mais um pouco e também se vocês não viram eu já fiz um vídeo mostrando gente a história completa do MrBeast que no caso é o maior youtuber do mundo fazer um vídeo tão longo assim pessoal realmente são meses de trabalho e sem a ajuda dos membros cara sem a ajuda do patrocinador e de toda a equipe do canal seria impossível então eu realmente só quero agradecer se tu quiser virar membro aí cara vão ter muitos outros vídeos longos que tu vai estar apoiando e se tu ainda não fez o download da Rona ninguém namora o cara tu é muito bobo porque tu já ganharia alguns bons centavos ou até mesmo sei lá cara um real alguns reais só por ter assistido esse vídeo aqui me segue no Instagram pra gente trocar uma ideia eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mano eu tô cansado até a próxima aí tchau 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 tchau